Salve, amigos ligados no UFC Podcast. Eu sou Tarso Dória e jamais sozinho, muito bem acompanhado. Estou com ele, Romão Laurito, meu amigo, meu irmão. Pô, apresenta pra gente quem temos como convidada hoje e olha, é especial, tá? Dó, pudilismo. É, tá na sua praia, né? Ah, hoje eu tô jogando mais em casa, hoje tá mais tranquilo pra mim. Hoje vai ser época do Tarso Dória. Olá, você que nos acompanha aqui no podcast do UFC. Hoje teremos a honra de falar com ela, que é influencer, musa fitness, lutadora. Muitas palmas, Júlia Ipoco, uma honra te receber. Seja muito bem-vinda. Olá, pessoal, tudo bom? Júlia, não tem como começar de outra forma. Quero te parabenizar. Você acabou de defender teu título no Misfits Boxing, né? Defesa de cinturão, atropelou seu adversário, deu até um down. Você tá bem, hein? Rostinho zerado. Ah, eu tenho uma amuflada aqui pra me empacar. Equipe de beauty do UFC, deu uma moral. Uma moralzinha ali, né? Palmas roxinho aqui, roxinho ali. Mas eu posso garantir que ela ficou bem pior. Com certeza. Você pegou um adversário profissional, que tá acostumado a fazer lutas de boxe sem luva. Conta pra gente como é que foi. Então, chegaram pra mim e falaram assim, ó, agora você vai lutar com uma pró. Eu falei, hum... Aí falou assim, e ela é do boxe sem luva. Aí eu falei, ah, tranquilo. Aí eu fui olhar o Instagram dela. A menina, quatro meses atrás, nocauteou o adversário em 15 segundos. Saiu com a cara sangrando, sorrindo. E aí eu falei, ah, vamos, né? Tamo aqui pra isso, né? Desafio. E aí, na coletiva, ela vivia falando, pô, eu nunca fui nocauteada. Eu não serei nocauteada. Eu tenho mais experiência que você. E aí tudo que ela falava, eu falava, hum, ela tem razão. Verdade. Ela tem razão. É verdade. Mas aí eu tava bem confiante, porque eu treino muito. Treino muito pra luta ser fácil, né? Então, eu fiquei muito feliz com o meu resultado no ringue. Eu já comecei, eu já pisei lá, dei um golpe nela, começou a andar pra trás. E o meu jogo sempre foi andar pra trás. Eu gosto muito de movimentar andando pra trás. E aí, quando eu vi que ela começou a montar pra trás, eu falei, hum, gostei disso aqui. Ela tá com medo. E aí eu comecei pra cima, e aí a mão pegava, saí com o dedo. Nossa, dei toda porrada nessa minha, a minha não caía nem lascando. Porque meus dedos ficou tudo roxo. Depois que eu tirei a luva, assim, meus dedos tudo... Eu vi no seu Instagram uma foto lá, realmente impressionante. É que também é uma... Vocês lutam com luva de oito onças. É, de oito onças, né? Então, é uma luva bem fininha. E a bandagem tem que ser bem fina também, senão não cabe dentro da luva, né? Sim. Você tá com a luva aí? Tô. Opa, então vamos analisar. Essa nuva aqui, o evento do vocês pra mim... Especialista do boxe é o táfato. Que honra, cara, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Pô, maravilhosa. Oito onças, né? Que dentro da sua categoria ainda... É o dobro do MMA, né? Que luta com quatro, mas não chega a ser muita onça, né, Júlia? Como é que é a sensação também de usar essa luva? Você já lutou com outras luvas de outros tamanhos também, né? Então, eu lutei com doze, já lutei com dez. Eu achei a de dez muito fininha. E aí, quando eu peguei a de oito, eu falei, hum, a de dez não era tão fininha. Foi a tua primeira luta com luva de oito? Foi a tua primeira luta com luva de oito. E personalizada. E agora é só luva de oito. O evento fez pra mim, olha. Bandeirinha do Brasil. Colocou o nome dos meus cachorros, o nome do meu namorado. Aí, ó. Onde? Aqui, ó. Tá escrito Gilmar. O nome do meu cachorro é Gilmar, gente. Ele parece um caminhoneiro aí. Colocou o nome dele, Gilmar. Igor. Igor é meu namorado. Olha aí, cara. E aqui eles colocaram o Júnior, que é o nome do meu outro cachorro. Que brilhante, cara. Que maneiro. Eu vou mostrar aqui pra câmera. Pode ser essa aqui, ó. E, meu, a luva... Você colocou ela na mão aí, né? Botei, botei. Meu, finíssima. Mas é muito gostoso lutar com luva de oito longas. O impacto, parece que... Nossa, você parece que virou... Você virou a Cherokee. Você coloca aí. Vou até deixar aqui pra gente... É, pô, irado. É sensacional. Eu adorei lutar com luva de oito. Mas, ó, pra quem tá assistindo, realmente, a lua... Eu vou te falar que... É leve, né? Protege pouca coisa, né? É que a lua é feita pra proteger a mão, né? Não protege nada a mão, assim, gente. Não protege nada. Você sai com os dedos tudo dolorido. Eu fiquei com os... O que mais doeu, assim, quando eu saí da luta, foi a minha mão. Caramba. O Júlio, pra quem não tá muito familiarizado, o Misfits Boxing é um evento em inglês? É um evento em inglês. É um evento do KSI, né? Que o Jake Paul também lutava lá, lutava antes. E aí, o KSI criou esse evento e luta. Lutou vários influencers, né? E aí, eles vão misturando. Colocando influencer com profissional. Tanto que a Ellen Broke, que foi uma das minhas adversárias, lutou com a Paige, que era do MMA. Essa é o Broke, ela foi minha segunda adversária. Ela tinha muito mais luta que eu. Tinha minha porradeira, ela. Muito mais, cara. E aí, ela, tipo, tinha muito mais luta que eu. Aí, colocaram ela como minha segunda luta. Aí, que eu dou o olho e falei, gente, pelo amor de Deus, gente. A menina é strike, porra, caramba. Aí, eu venci dela, sua única derrota na carreira dela. Caramba. A única. Aí, ela lutou com a Paige, né? Deu empate, né? Então, também, que ela derrubou a menina no primeiro round. Acho que foi o primeiro ou o segundo round. Foi o primeiro round, ela derrubou a menina. E aí, a outra round, a Paige conseguiu dominar mais, né? E aí, agora, ela lutou também, uma menina do... A gente, é Bernacco, né? Bernacco, isso. Bernacco, Bernacco. Sem luva, sem luva. Ela é sem luva, sem luva. Quem não tá ligado àquele evento, volta a bandagem, né? Meu, só no pulso. É mais pra proteger o impacto, né? Ah, mentira. Pra você não quebrar o pulso com facilidade, na verdade. Só no pulso, que nada. E é um negocinho, assim, uma vantagemzinha, assim, ó, no pulso. Só pra não torcer. Mas, Júlio, você, assim, hoje em dia, dá pra considerar já que você tá no caminho do boxe profissional, né? Sim. A sua modalidade é profissional, não é isso? Sim, sim. E, pô, era uma coisa que você planejava chegar no profissionalismo do boxe, cara? Cara, eu nunca treinei boxe. Eu sou do sandá, né? Sim. Eu treino desde os meus 17 anos sandá. Comecei a fazer como defesa pessoal, porque sempre fui nova, morava sozinha. Então, eu queria aprender a me defender, porque eu tinha muito medo. Você é da onde, Júlio? Eu sou, cara, eu sou frango capão redondo. Olha aí, cara. Eu sou do capão. E da cobre de ventista também. E aí, eu cresci lá. E eu sempre quis aprender a me defender. Então, eu comecei, eu procurei o sandá, né? Eu vim a uma academia de Kung Fu e falei, meu, vou começar a praticar. Eu lembro que o primeiro treino era rolamento. Eu falei, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso aqui. E aí, eu me apaixonei pelo esporte de uma tal forma que eu falei, meu, eu quero me tornar profissional. Eu quero ir pra China. Eu quero virar uma monge e vou viver do Kung Fu, vou viver do sandá. E é isso. Mas aí, os meus caminhos foram diferentes, porque assim, você tem boleto pra pagar, entendeu? Certo. Então, eu comecei a dar aula também. Eu dava aula de Kung Fu, que é um final de sandá, pra mulheres na Personal Fit em Santo André. E dava aula de Kung Fu pra crianças, também em São Bernardo do Campo, né? Na que era a Kioch Family, né? Que hoje, eles que não existem mais, né? Em São Bernardo. E aí, eu dava aula, tirava um dinheirinho, trabalhava na administrativa da academia, trabalhava na parte da musculação, de recepção. Correria. Eu trabalhava muito pra ganhar, pra conseguir manter. Então, imagina lutar. Pra lutar, você chegava no campeonato lá, campeonato da amizade, o campeonato paulista de Kung Fu. Você tinha que pagar. E eu falava, meu, eu quero ganhar, eu não quero pagar. Então, eu falei, pô, vou ter que ir pra outro caminho, né? E aí, eu comecei a postar um vídeo treinando musculação, que eu sempre gostei de treinar musculação. E eu senti muita força. Então, eu postei uma vez um vídeo, eu fazendo agachamento com 180 quilos. E vai tomar umas bombas, né? A gente não dá pra falar que era a Natura. Tomava umas bombinhas. E aí, pô, achando que você tinha aquilo aí, uma pessoa me filmou e me postou. Aí, todo mundo falou, meu, quem que é aquela Pocahontas? Quem é aquela menina? Que não sei o quê? E aí, umas marcas chegaram pra mim e falaram, meu, você quer gravar pro YouTube? Vamos gravar pro YouTube vídeos de musculação? Eu falei, amo. E naquele momento, você já tinha Instagram com muitos seguidores? Nada, eu tinha muito pouco. Eu só postava meus alunos, minhas aulas de luta mesmo, né? E postava eu treinando. Então, foi uma coisa super orgânica. Super orgânica. Foi, tipo assim, uma coisa que aconteceu. Eu trabalhar na internet, foi uma coisa que aconteceu. As pessoas me viram, simpatizaram com o meu jeito, com o meu vocabulário. Porque eu sou assim, entendeu? Eu sou assim, eu não tenho o que fazer, né? Não é personagem. Não é personagem. Então, a galera começou a simpatizar comigo e começava a pedir mais vídeos. Faz mais vídeos com ela. Aí, eu comecei a gravar, etc. E aí, eu deixei um pouco a arte marcial de lado. E foquei no que tava me dando dinheiro. Que era a musculação, que era o meio físico. Me preparei até pra competir no fisiculturismo. Competiu? É, eu comecei nem quinto. Mas eu fui, entendeu? Ah, mas é a vida sofrida. É, eu tenho a Lala Brusque, que é pró, né? No fisiculturismo eu vejo a preparação e falo, meu Deus do céu. Não, que a do boxe também pra perder peso não seja a mesma coisa. É difícil também. Mas é uma tensão diferente, né? Que você tem que ir lá, meio que performar de um jeito diferente ali na fisiculturismo. É, mas são campos diferentes, eu acredito, entendeu? Tanto no fisiculturismo como na luta. Tipo, como desidratar. As meninas desidratam pra subir no palco com uma qualidade, né? Uma densidade muscular. Então elas precisam tomar diurético, laxante. É verdade que toma água desfilada? Água desfilada. Isso, a gente fazia isso antigamente. Hoje eles não fazem mais isso, né? Eles desidratam com água mesmo. Tipo, começa tomando 10 litros, aí cada dia vai diminuindo. Diminuindo até ficar 100. Aí o corpo, como o corpo é uma máquina, né? Ele vai sugando tudo ali e desidrata. E aí, assim, na luta, a gente faz a mesma coisa pra poder bater o peso, né? Só que não pode diurético, cai no doping. Não pode café, cai no doping. Não pode café, gente. Café é um absurdo. É cheio de substância que não pode. Então, tipo assim, você não pode tomar nada. Então, tipo assim, de um lado pesa menos do outro. Ele, além de ajudar a você desidratar, ele também dá uma mascarada em outras coisas. Mas ajudaria. Mas a gente tomar um direto tiozinho em meia. Claro, corta o peso em meia hora, pô. Em meia hora. Essa tua paixão pelas lutas, né? Desde muito nova, você tinha alguma referência na família ou na coisa sua? Não. Eu fui adotada muito novinha, né? Até uma certa idade. Então, não tinha referência nenhuma. O que me fez gostar de arte marcial? Cara, Dragon Ball. Que maneiro. Cara, eu juro, eu sou apaixonado. Eu tenho até tatu. Mentira, cara. Então, eu sempre gostei de desenhos de luta. Vê se você consegue mostrar pra aquela câmera a tatu, ó. Olha aí. Envoadora. Que maneiro. Então, eu sempre acompanhei Dragon Ball Z, Dragon Ball, Naruto. Então, eu sempre gostei muito. Então, você cresce com aquela coisa. Você é otaku? Eu sou otaku, cara. Meu Deus. Temos a primeira otaku do programa aqui. Tem uma coleção gigante de action figures do Dragon Ball. Que maneiro, cara. Que maneiro. E aí, foi isso. Foi mais desenho. Tipo, eu sempre gostei. Eu falei, nossa. Eu podia ser uma ninja. Entendeu? Aí que veio o Kung Fu, né? Que legal. Mas é muito maluco, né? Porque a tua vida, então, você sem querer começa a se tornar uma influencer. Sim. E aí, você também, sem querer, pela falta de oportunidade de não se andar, vai pro boxe. E a gente vive um momento onde esse formato de influencers praticando boxe, né? Inclusive, eu vi um evento seu que o Whindersson também tava no card. É, foi eu e ele. Eu e ele no card. A gente foi os primeiros brasileiros a participar desse evento. Então, e aí as coisas meio que vão se alinhando pra você e as coisas vão acontecendo. Eu não acho que vai acontecer. Eu acho que é mais é Deus, sabe? Porque eu me lembro de me olhar no espelho novinha e falar, eu vou ganhar vida com isso. Eu juro por Deus. Jogou por um raio na minha cabeça. Então, assim, eu sempre falei isso. Só que você tem contas pra pagar. Você tem que seguir o que é preciso fazer, entendeu? Então, eu precisava trabalhar. E aí, eu fui pro lado do trabalho. Fui aonde tava me dando dinheiro e deixei isso de lado. Apareceu uma oportunidade no boxe. Um cara, o empresário, né? O Lucas. Ele viu o meu Instagram. Falou, pô, eu vou colocar essa menina no evento do Whindersson. Vou ver se ela passa na seleção. Só que, assim, foi até difícil eu passar na seleção porque eu não falo inglês. Maravilhoso. Fizeram, qual foi o trial que fizeram com você? Ah, me fizeram mais uma videochamada, né? E aí, eu conversei com os donos de vez. Ele falou, meu, você fala inglês. Aí, eu... Esse evento era o... Era o Kingpin. Do Whindersson. E aí, ele falou, pô, então, tem que ver se você passa na seleção porque você não fala inglês. Eles querem alguém que fala inglês. Aí, eu falei, pô, o Whindersson não fala inglês também, mas o Whindersson é o Whindersson, né? Aí, eu falei, ai, caramba, tomara que passa. Aí, eu torci pra dar certo e deu certo. Eles me colocaram no evento, tipo, ah, vamos colocar pra completar a card. E saí batendo em todo mundo, ganhei de todo mundo, bati na campeã deles. E aí, foi acontecendo, entendeu? E aí, o Whindersson, ele passou a primeira fase e eu passei junto com ele. Sim. Aí, a segunda fase, ele perdeu pro Kingpin. E aí, eu ganhei. Aquele cumpridão, né? Nossa, deu uma raiva, porque eu sou muito que nem terminar a luta. Também passou um veneno assistindo. Ai, passou um veneno. Eu queria subir batendo o que ele, velho. Que raiva. Porque o Whindersson, ele é bom, cara. Só que o cara era muito alto. Os homens, vejadoura, né? O cara conseguiu deixar ele. E eu lutei com uma menina, uma Barbie 3-6. Uma menina era muito alta, cara. Muito alta. A menina apareceu um avatar. Aí, o Poatan falou, ah, vamos treinar junto. Porque o Poatan, ele é gigantão. Sim. Eu falei, pô, o Poatan vai ajudar muito. Porque a menina que eu vou lutar é alta. Aí, eu fui treinar com o Poatan. Eu falei, meu Deus, pô, nesse naiva que eu tô podida. Como é que ela vai treinar com o Poatan? Se ela for bom assim, tô ferrada, né? Eu não vou conseguir nunca alcançar. E aí, realmente, quando a pessoa é mais alta, tem uma dificuldade muito maior. Porque o soco da pessoa chega primeiro. Aí, você tem que fazer... Tem que encurtar, certo? O ideal no box, sabe? Quando a pessoa é muito alta, você tem que encurtar. Quem disse eu conseguir encurtar? E encurtar sem apanhar é o ideal. Aí, eu falei, mano... Chegar pendulando, né? Aí, eu encurtava, ela me batia. Eu falei, quer saber? Eu não vou mais encurtar. Vou deixar ela vir. Quando ela vir, eu pego ela de contra... Eu só ganhei dela de contra-golpe. Porque é uma boa. Porque, às vezes, a pessoa que tem essa vantagem da envergadura, tá acostumada. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Na hora que você tira, ela vem. Você pega no contra-golpe. Eu ganhei totalmente, assim, dela com contra-golpe. Ela era muito mais alta que eu. Você vê os vídeos, você fala... E essa foi a tua primeira oportunidade, então, nessa modalidade? De boxe? Sim. Foi com o Whindersson, né? Quando eu fui com o Whindersson. Sim. E aí, você... Opa! Vou por aqui. Vou por aqui. Tipo assim... E aí, quando eu sei... Eu falei, boxe, pô, eu sou do sandá, boxe chinês. É a mesma coisa. Não tem nada a ver, cara. Só te... Você lutar boxe, você... Do boxe chinês, você vai pro boxe tradicional, você vai se lascar muito. Porque a base é diferente, o tipo de andar é diferente. Isso eu acho interessante falar. Se você... Pô, porque tem muita gente que pratica o sandá aqui no Brasil. Temos a própria Norma Dumont, que a gente tava aqui... Sim, vou treinar com ela hoje. Olha aí. Pô, vamos falar dela. Se você fosse apresentar o boxe chinês, o sandá, pra quem tá acompanhando a gente, como é que você apresentaria... Porque eu sei que tem muita academia aqui, mas o pessoal é fechado. O pessoal não costuma divulgar muito, assim. É pouco conhecido, né? É pouco conhecido, mas é presente. É uma... Eu acho que, assim... O sandá, ele serve pra você... Se você é do MMA, pô, pratica sandá, que você vai ver como você vai melhorar o seu jogo no MMA. Se você faz judô, pratica sandá, que você vai ver como é que você vai quedar. Entendeu? Ela consegue abranger tudo. Por quê? O sandá, ele é como se fosse o MMA da China, né? Ele tem socos, chutes, cotoveladas, tem clinch, tem queda. O principal é a queda. A gente tem que chamar ele de projeções. A gente aprendia na minha academia com P, né? Chama P. P1, P2, P3. Aí, cada faixa, você vai... São números de projeções, assim, ó. Infinitas, né? Então, num campeonato de sandá, o ideal é você derrubar. Ela vale dois pontos quando você derruba e você não cai junto, né? Você pode ter... Tem quedas que você acaba... Tem que ser limpo. Tem que ser limpo, né? Então, assim, as quedas do sandá, elas são maravilhosas. Elas são muito parecidas com o do judô, né? Só que isso aí no meio da outra. Você lá, pá, a pessoa jogou o braço, você captura o braço e derruba. E é, sabe? É limpo. Entendeu? Então, eu acredito que o sandá, ele é um MMA da China. Essa é a minha definição. Porém, quando você vai pro boxe, achando que ia ser parecido... O andar, porque a gente anda pra poder entrar dentro do jogo da pessoa, puxada, goal lag, single lag... Você quer contato, né? Você quer contato. No boxe, você for pra cima ou você vai pra cima sabendo que você vai apanhar, você tem que saber bater ali. Entendeu? Então, é totalmente diferente. Então, o meu andar, quando eu comecei, e quando eu fiz o meu primeiro camp lá com o Ingersoll, eu fiz com o Alan Popeye, que ele é do MMA. Sim. E eu, pô, realmente, eu ia chegar lá, só que eu não sabia me movimentar no ringue, porque o boxe é diferente, gente. Não é à toa que é o esporte mais difícil. Pra mim, é a arte marcial mais difícil. Sim. A doce ciência. Tem que ter esse footwork, que é você conseguir se movimentar, cercar a pessoa, saber andar. Cortar o ringue, cortar o tatame. Exatamente, eu não sabia fazer nada disso. Então, o que eu tinha no ringue? Ódio, muito ódio. Eu sabia sair na porrada, você sair na mão. Disposição. Disposição pra sair na mão, eu tenho. Mas, nossa, você tinha minha primeira luta, meu, é, você pega uma pipoca e prepara. Você vai rir muito, entendeu? Eu só tinha ódio, sabe? Só ia isso, só ia pra cima. Disposição de sobra. Até o Anderson Silva começou com disposição, pelo menos. É, é o começo, é a base. Então, aí, quando eu comecei a primeira luta, aí eu peguei a El, a El tem um boxe muito bom, tem uma mão muito forte também, muito forte. E aí, quando eu lutei com ela e eu vi que eu tava pra trás, eu ganhei dela porque eu sou bruta, não porque eu sou técnica, eu falei, eu preciso mudar isso aqui. E aí, eu troquei de treinador e comecei a treinar boxe de verdade, falar pra vocês, é outra coisa. É muito diferente. As escolas, né? São esportes diferentes, entendeu? O fundamento, eu acho que é muito, o fundamento, quando você vai pra uma modalidade pura, digamos assim, porque o MMA mistura muita coisa, mas o fundamento é uma coisa que, tipo, coloca à frente dos outros. Porque, às vezes, um jab bem colocado, uma movimentação de cabeça, mas o seu estilo hoje, você falou que começou meio brutona, mas o seu estilo hoje já deu uma lapidada boa, cara. Eu sou bem mais técnica, eu vejo hoje que eu sou bem mais técnica, porque o meu treinador é um saco com isso, entendeu? O meu treinador é o Tony Box, você já ouviu falar dele? Já acompanhei o trabalho por fora, mas... Ele é ex-treinador da Rose Volante, nossa primeira campeã de boxe, rival da Kate Taylor. Exato, rival da Kate Taylor. Então, assim, eu sou muito fã da Rose, sou fã da gente também, na vez que eu vi uma TV, sou fãzaça dela, né? Eu sempre acompanhei o boxe, né? Por mais que eu não treinava, né? Travação dá, né? Fazer o traje marcial. Então, eu sempre fui muito fã, fã louca, apaixão de todas as luzes da Rose Volante. E aí, uma vez eu tava num evento da Everlast, e aí a Everlast tinha que falar que eu tinha apresentado uma pessoa, me apresentou ela, eu fui totalmente joia, ela tá com tudo bem, ela disse assim, ó... Oi, nossa, um prazer. Tipo, de vez eu falar, caraca, eu sei tudo sobre você, eu falei, um prazer. Manteve a pose. Prazer, Rose, eu sei quem você é. E aí, quando eu conheci ela, eu falei, meu, nossa, a Rose tá daqui em São Paulo, então, pô, treinador dela. Aí eu fui atrás, aí eu conheci o Tony. Você vai ver o Tony, tanto que o Poatan foi treinar com o Tony, aí ele chegou assim, e a gente foi fazer, vai ter manopla, ele chegou pra mim do ladinho e falou, caraca, ele movimenta, né? Eu falei, é diferente, né, do que você tá treinando, né? Outro dia, ele, nossa, ele suando assim, ó, ele movimenta, né, eu falei... Viralizou o vídeo do Poatan fazendo um sparring com boxeador profissional, e ali ficou clara a diferença de um especialista naquela modalidade no boxe, e o Poatan que tem um baita trocador mas até a base, o trejeito, o que cada um tá tentando alcançar ali na trocação é completamente diferente. E foi engraçado, quando eu cheguei pro Tony, eu falei pro Tony, Tony, ó, ele foi um amor comigo, os três primeiros dias, nossa, eu falei, gente, vai ser muito legal, vai ser fácil isso aqui. O quê? Depois, mano, quantas vezes ele me fez chorar no treino. Sério? E eu falava, vou embora, juro. Hoje deu pra mim, chega. E ele fazia isso com a Rosa também, que a Rosa me falou, uma vez ele, eu tava no treino, e aí eu não conseguia fazer o que ele me pedia, né? E aí, pô, eu fico frustrada comigo, eu comecei a chorar, e pra ele, mano, ele acha um barato, ele não vai, ele nunca me elogiou, ele não me elogia, ele chegou a me filmar, aí ele mandou pra Rosa, falou lá, Rosa, igualzinho você, aí a Rosa, ai, juro, e fica calmo, ele fazia isso muito comigo também, quando eu não conseguia, mas continua, e não sei o que, isso no comecinho, né? E aí a primeira coisa que eu falei pra ele, olha, Tony, eu não tenho movimentação, eu tenho dislexia, então vai ser muito difícil você me ensinar, esquerda, direita, pra onde eu tenho que andar, eu não consigo, eu sou canhota, então isso atrapalha muito, né? E aí ele, não, não fica tranquilo, o quê? Meu Deus do céu. Você caiu no cor do vigário. Relaxa. Mas eu ganhei como, tanto que na luta com a menina autona lá, eu ganhei o prêmio como a melhor lutadora da noite, melhor lutadora da noite, né? Performance, digamos assim. Uma performance, tipo assim, de esquiva, cara, eu esquivava, era fácil prever os movimentos, porque tudo... Viu um reflexo. Tudo resultado de, pô, dias, meses de treino duro. Essa é aquela que se pintava, essa, né? Ela ganhava de todo mundo, mas porque ela era alta, porque ela era curta pra caramba. Não, ela era muito comprida, muito, muito, muito. E não tinha punch nenhum, só que ela era muito alta. Como que você vê o nível dessa nova leva de influencers que estão indo pro boxe? Cara, então, depende que, por exemplo, tem algumas ali, por exemplo, eu, a El, a Nick, que perdeu agora também, a Nick também, a Nick era boa. Tipo assim, nós três, assim, né? A gente falou do feminino. A gente tá no nível que a gente tá pegando os profissionais. A El pegou a Paige, eu peguei a Crystal, e vai evoluindo. Já tiraram as rodinhas, tu já tá... Exatamente, gente, todo mundo critica o Jake, comendo o Jake, ele é muito bom, ele deu um cacete em todo mundo, que era profissional. Tem 10 anos treinando já. Exatamente, então, assim, as pessoas têm preconceito com a pessoa que é influencer, treinando e etc, só que, poxa, a pessoa que tá sendo influencer, ela treinando, a única diferença é que ela tem um trampo na internet, mas ela treina, sofre igual todo mundo. E no teu caso, antes de influencer, você já lutava? Então, mas eu tive muita preconceito, assim, às vezes o Canal Combate postava alguma postagem de mim, eu ia ver os comentários ficavam muito tristes. Galera, nossa, que vergonha pro esporte, como é que pode combate? Eu falei, gente, mas eu também sou da arte marcial, eu também tô me esforçando igual, eu tô treinando, eu tô treinando tanto, pelo amor de Deus, não tô de passeio aqui. Não tô de passeio aqui, é o que eu amo fazer, é, não fala isso, sabe? Eu ficava muito chateada. Aí hoje eu falo, ah, meu, eu vou fazer pra ficar melhor e é isso. E paga bem? Paga. Tchim! Paga bem, cada vez que você vai ganhando, vai aumentando, né? Eu não comecei ganhando bem. Eu comecei ganhando, né? Disposta a poder sair do país, lutar lá fora. Pagaram a passagem. Pagaram a passagem, pagaram, pagaram, não, pagaram, tipo assim, não foi igual o Whindersson, né? O Whindersson foi uma bolada. Eu só de estar ali, eu já tava feliz, entendeu? Feliz de partida. Mas aí, com o passar das lutas, eles foram melhorando, foram aumentando o meu salário e hoje eu falo que eu ganho bem. E a minha intenção é ganhar muito bem, entendeu? A tua, assim, quando você projeta a tua carreira, a sua ideia é fazer, tipo, quantas lutas por ano? Cara, eu queria fazer muito mais, só que, por exemplo, eu fiz duas lutas esse ano só. No passado eu fiz três, né? Eu queria fazer mais lutas. Talvez em dezembro, eu tô pedindo pro meu empresário me colocar pra fazer mais uma, né? Que se pintasse uma proposta pra fazer sem luvas. Porra! Sem pintar uma proposta pra sair na mão com um tu. Eu ia, assim, me pagando. Eu acho que é pessoal, hein? Cuidado, Romano. Só o olhar dela já me deu frio. A lua já tá aqui, pega a lua pra você. É que ele é do boxe, né? É, vai ali, vai ali, vai ali. Pelo que eu ouvi da tua técnica, eu não me crio contigo, não, cara. Eu vou ficar ferrado, pô. Ai, cara, eu fico ferido, porque, poxa, eu vou ter uma vez ficar feliz de ouvir isso. Sério mesmo? Você encararia uma luta barnacle? Poxa, eu já lutei, bati lá no cara lá, não era. Olha aí, ó. Vamos falar disso? Vamos entrar nessa história. Vamos ao ponto. Por quê? Porque acabou sendo uma mídia espontânea, né? E ali, quem não te conhecia, passou a te conhecer. Porque a nossa querida Júlia Ipoca estava ali na Paz de Já e viu uma cena que deixou ela revoltada. E aí, você ficou... Conta pra gente, o que aconteceu esse dia? Ah, eu fiquei sério. Você tava indo pra onde? Fiquei pra academia, cara. Porque, assim, eu gostava de treinar de madrugada lá na Blue Fit. Era o tatuapé? Acho que era o tatuapé. Eu tava passando na Radial. E aí, eu tava lá com o meu pejôzinho, um pá, um peraço. E aí, eu passei e vi um cara batendo numa senhora. Espancando, não batendo não, espancando uma senhora. Soco? Soco, chute, tinha uma botina ali, dando bicuda. E aí, eu parei assim. E eu lembro que eu tava com o meu namorado, meu ex-namorado, né? E aí, ele falou, não, 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 vambora. Eu falei, não. Falei, não, eu parei o carro, desci. Pô, e a Radial é uma via movimentada. Exatamente. Só que nesse dia, tava, tipo, como era bem tarde, tava mais vaziazinha. Mais tranquilo. O cara, traduzindo, o cara queria, era motorista de aplicativo, ele queria cancelar a viagem, porque a mãe tava passando mal e ele não queria que sujasse o carro, alguma coisa do tipo. E falou, vocês vão descer aí. Ela falou, não, a gente não vai descer. Ele começou a tirar as aforças. Aí começou, né, a porradaria. E aí, quando eu vi aquela cena da senhorinha apanhando... Os três fora do carro e ele batendo na senhora. Numa via expressa. Numa via expressa, cara. E aí, tipo, já tinha gente vendo isso, né? Porque eu não fui a única pessoa. É uma cena horrível. Todo mundo vai parar e vai falar, meu Deus, o que tá acontecendo? Só que eu era a única ali, mulher, passando, né? E aí, eu vi aquela cena, eu desci do carro, nessa que eu desci do carro, ele pegou, empurrou e foi mais pra frente e ficou surrando a outra menina e a outra mulher sangrando lá no chão. Aí eu falei, vai matar minha filha, ele vai matar minha filha. Aí eu falei, mano, é pai? O que que é? Eu não entendi nada. Ele ficava batendo ali. Ele ficava batendo ali. Ele ficava surrando, feio. Feio. Então, você vê a... Acho que foi no... A Luciana Gimenez, que eu fui depois, aparece as meninas, as meninas, tudo estourada, né? Caramba. E aí, eu peguei assim, peguei ela no colo, assim, levei até meu carro. E aí, eu vi a cena dele batendo na menina, meu, saí correndo. Fui, tipo assim, nessa hora, fiz assim, minha mente, fiz assim, um pião. Eu peguei, cegona, eu dei um murrão nele, acho que foi o mais encaixado que eu dei na minha vida, velho. Se eu desse um murro desse no ringue, certeza que a cabeça da pessoa rolava, entendeu? Era o Julio Poitão. Cara, tipo isso, cara, eu me senti o Poitão. Você não falou nada, você já chegou. Eu não falei nada, cara, eu fiquei, tipo, muda, cega. Não tem diálogo nessa hora também, não, velho. Não tinha nada, tipo assim, e aí eu peguei, eu dei um murrão nele, aí, nisso, ele ficou meio tonto, que pegou bem cheio, sabe? Aí, eu puxei ele pela golinha da camiseta dele, assim, ó. Encaixei o mata-leão, assim, ó, que eu nunca encaixei na vida. Nem nos treinos eu encaixava, assim. Encaixei, aí o cara começou a desmanchar, tentava tirar, assim, começou a se desmanchar. Aí, ele esmaiou, aí eu montei em cima dele. E aí, eu amarrei os braços pra ir a dele com o sardá. Tem imagem, quem ainda não viu, vá no YouTube, tem vídeo, tá tudo registrado. E aí, aparece a hora que você tá ali amarrando ele com as mãozinhas pra trás. E aí, eu te perguntei de onde você tirou esse cadarço. Dele, era dele, era do tênis dele. Eu peguei assim, ó, eu peguei a mão pra trás, assim, ó, puxei, meu, tava com uma adrenalina, tô lá em cima. Que, nossa, eu, tipo, porra... Cara, mas é uma presença de espírito também, tipo, se você, pô, precisa amarrar ele aqui. Tu olha pro tênis, tu vê o cadarço, é uma coisa de super-heói, cara. Ô, Júlia, você foi lá, você deu um down no cara, pegou as costas, as costas, apagou o cara, e falou, precisa amarrar esse cara, deixa eu pegar o cadarço dele. E foi porque ele não parava, ele ficava tentando levantar, e eu pegava a cabeça dele, forçava, puxava, puxava, falei... Aí, eu tava, né, tomando umas coisinhas na época, né... Produdinho, produdinho. Põe os dois braços pra trás! E aí, o cara, o cara, olhando, e eu falei, caralho, esse cara aqui em cima de mim! Eu vou, caralho! Aí, o cara, com os braços pra trás, aí eu peguei o cadarço, amarrei ele, e aí, tipo, os caras, tendo que no vídeo aparece um monte de gente, tinha muita gente, gente, isso que dá uma raiva. E tem um cara lá que fala assim, ai, eu achei que era seu marido. Eu vi ele te quebrando, eu pensei que ele era seu marido. Aí, eu falei, mesmo assim, gente, tipo, assim... Tipo, se fosse marido, podia? Porque é uma cena que todo mundo para pra ficar vendo, tipo... Aí, os caras não queriam ajudar, porque pensou que era marido da mulher. Aí, não queriam se meter, porque, porra, não sabiam o que fazer. Porque eu, mulher, vendo a situação, eu não pensei duas vezes. Peguei, pá, surrei, amarrei o cara, esperei as polícias chegarem. E, nossa, quando a polícia chegou, eu tava tão nervosa. Eu falei, ainda bem que vocês chegaram. Ainda bem que vocês chegaram, eu ia matar ele, tá ligado? Eu tava muito bravo. Cara, e aí? Os policiais chegaram, entenderam nada, né? Não, eu já falei, meu, o que que aconteceu? Eu falei, meu, ele tava espancando as meninas aí, as meninas tudo chorando, tá? De maior dó. Assim, olha, meu, idade pra ser... Acho que tinha idade pra ser minha mãe, entendeu? Por causa de uma corrida, né, cara? Por causa de uma lavagem de um cara. Não, o cara é covarde. E aí, quando eu fui, quando teve um negócio, eu fui pra delegacia e etc. Você teve que ir lá... Teve, ele tava lá, ele não conseguia sentar, porque quebrou a costela dele. Porque assim... Oi? É, mas não fui eu. Porque assim, quando eu... Já tava quebrado, quando eu cheguei, já estava assim. Já estava assim. Quando eu voltei nele, todo mundo quis ajudar ali, né? Aí os caras viram que o cara tava errado, que ele começou a bater nele. Ah, entendi. Aí comigo em cima, eu falei, peraí, gente. Aí todo mundo ficou valente. Aí todo mundo ficou valente. Aí, tipo assim, a gente foi pra delegacia e ele... Na delegacia, ela quase me matou! Ela quase me matou, eu falei, e matava mesmo! Aí o... Oh, fica queda, cara. Não falo de fica queda, pelo amor de Deus. Aí eu... Peguei, fui embora. Aí eu falei, nossa. Aí eu peguei, falei, vai dar um BOzinho? Aí começaram a me... Eu postei um story, falei, gente, com a vista da delegacia que isso era horrível. O cara tava batendo na mulher e etc. Só deixei isso. Mano, dia seguinte, tava o balanço geral na porta da minha casa, tava o SBT me procurando, a Globo, todo mundo. Aí eu falei, eu não quero dar entrevista pra ninguém, não! Aí eu falei, peraí, eu posso ser presa porque eu sou arma branca? Porque eu sou faixa marrom no sandáculo. Será que eu posso ser presa? Aí, pode. Eu falei, não! Eu não vou, não! Eu tava só defendendo! E aí, tipo assim, os caras foram na porta da minha casa, me acharam meu endereço, foram lá na porta da minha casa fazer entrevista. Isso foi um divisor de águas pra você? Você já tinha uma presença na rede? O pessoal já te conhecia? Eu já era famosinha por causa dos vídeos no YouTube de treino, né? Mas depois da luta, meu, eu apareci em todos os canais de TV. Eu passei no Fantástico, SBT, Balanço Geral. Essa foi a primeira vez que eu vi seu nome. Foi? Foi. Luciana Jiménez. Você deve ter visto já essa reportagem. Era eu. Isso foi em 2019? 2019. E aí foi isso, aí tipo assim, aí isso foi tipo meio que uma prova da minha vida. Tipo assim, a arte marcial sempre teve presente na minha vida. Cara, mas eu vou além disso, isso também mostra muito também da sua índole, seu caráter, sua presença de espírito. Com certeza. Porque assim, o que eu fiquei pensando com isso? Eu acho que a arte marcial é uma coisa assim, tão importante na minha vida, tanto que eu tô tão feliz em estar lutando, em fazer o que eu amo, que ela sempre foi presente na minha vida. Eu comecei a fazer pra me defender. Porque eu sou menina, eu era novinha, eu comecei a morar sozinha com 14 anos. Caramba. Então, desde muito nova, trabalhando, eu trabalhava, chegava tarde em casa, estudava. Então, eu passei por muitos eventos chatos, que toda mulher já passou, e eu tinha muito medo. E aí eu comecei a querer me defender. E eu falei, mãe, eu não quero nunca não ser, como é que eu posso dizer? Tá exposta ali. Fica exposta, eu não quero isso pra mim. Então, eu sempre tive muito medo, né? E aí eu comecei a praticar arte marcial. E olha que engraçado, se eu não tivesse ali, mano, as meninas iam ficar sendo suadas até. Se não fosse eu pra defender uma igual eu, eu... Poderia ter acontecido uma tragédia, né? Exatamente, então assim, eu acho que eu sempre pego isso. Mais uma, né? Exatamente, eu sempre pego isso no meu Instagram. Eu acho que essa arte marcial, pra mulher, ela é muito importante, não só pra defesa própria, mas você pode ajudar outras igual você. É importante você saber, você tem que saber alguma coisa. Qualquer coisa, você tem que saber se defender de algum jeito, entendeu? É uma obrigação. Você falou agora, né, do teu medo, né, você se sentia muito exposta. E no início da entrevista, não sei se eu entendi errado, você falou que você foi adotada. Sim, eu fui adotada há nove meses, aí eu fiquei até um certo período com a família adotiva, e aí eu comecei a tocar minha vida, né? E aí eu comecei a tocar minha vida. E aí, tipo... Por isso que com 14 anos você vai morar sozinho? Sim. E aí eu fui morar sozinho, já trabalhava, já, mas eu sempre trabalhei desde novinha. Desenrolada. Sempre fui desenrolada, vixi. Trabalhava numa clínica de estética, já trabalhava desde Pio, cara. Trabalhava desde Pio. Quando eu era uns 15 anos, trabalha durante um período, então eu ganhava muito bem. Eu era gerente até da clínica. Com 17 anos eu já era gerente, então eu sempre trabalhei muito, ganhei bastante dinheiro pra me sustentar. Meio de trabalhar nunca tive. Pô, você é uma guerreira dentro do ringue e fora do ringue. Mas eu acho que tem isso também. A pessoa reflete dentro da luta também o que ela tem um pouco dela de índole, da vivência, cara. Porque realmente, tipo assim, não é qualquer lutador que passaria, lutadora que passaria naquela hora e agiria na situação do Uber ali, do rapaz. É chato isso, né? Porque, tipo assim, eu fiquei muito mal depois, eu tive que fazer até a pia depois. Porque não é bom, porque você se envolveu num ato traumático ali, né? Exatamente, eu fiquei traumatizada. Teve algum desdobramento depois jurídico? Isso te prejudicou de alguma forma? Cara, eu fiquei sabendo que ele quis me processar. Mas só que esse cara era ferrado, porque quando o balanço geral foi lá em casa, a entrevistadora foi atrás dele, né? Porque, porra, o balanço geral, pelo amor de Deus, os caras conseguem puxar qualquer coisa. Puxaram as madeiras da minha casa. E aí, falou que ele tinha histórico de agressão contra mulheres já. Claramente, era um cara... Ele tinha uma faca no banco de trás, no banco de trásão, no porta-malas do carro dele. A pessoa que sabe, com boas intenções. Pra ele, só ia se lascar. O cara é misógino, claramente. E aí, tipo, não foi muito atrás. Ele que tinha que ir preso, na verdade. Um sujeitinho tranquilo. Um rapazinho de boa. Mandava de faca, enfim. E, cara, é verdade ou é zum, zum, zum? Você queria lutar com a Ronda Rousey? Pô, queria muito. Eu desafiei ela. Aí, o cara ligou lá pra ela, porque, pô, você era um lutão, né? Pera aí, vamos voltar. Aí, ela tá grávida, velho. Não, mas vamos por partes. Desculpa pela mesa que ele falou. Tá tranquilo, mas você tá desafiando o Ronda Rousey, tem que botar energia. Isso aí foi ideia sua. Foi minha. Eu amo a Ronda. Porque, assim, pô, se eu levar um pau da Ronda, pô, eu levei um pau da Ronda. Sim. Se eu ganhar da Ronda, caramba, eu ganhei da Ronda. É igual o Jake com o Mike Tyson. Ele ganhando ou perdendo, ele tá ganhando. Sim. Pra mim, é uma coisa. E aí, você falou um dia, pô, quero lutar com a Ronda Rousey. Quero. Aí, você falou pro seu empresário. Falei, falei, na minha vida, meu empresário ficou olhando assim pra mim e falou, o quê? Eu falei, é... Porque a... De boxe? Uma luta de boxe com ela. De boxe? Não, judô que não dá. Judô não, pô. Eu sou sandá, mas aquela ali não tem como, não. Pô, mas... E aí, isso deu algum desdobramento? Foi, parece que eles informaram ela e etc, mas ela tá grávida, né? É. Mas se ele vai pra ela, ela vai topar fácil. Ela vai olhar pra lá. Dá tempo ou tempo. Isso aí, com certeza, pra passar essa menina. Você também bota a brasileira da frente dela, ela vai ficar nervosa também. Aí, chegar lá, eu surpreendo. É, em brasileira, ela tem calma, né? É, é, pô. É, eu queria, pô, sou fanzaça da Honda. E quem sabe, você falou de fanzaça da Honda, assim, no UFC, no MMA, eu imagino que você tem alguns isso. Você falou que treinou com Poiton, né? Sim. Quem são, assim, o seu Mount Rushmore, eu falei, é toda errada. O que, digamos assim, o hall da fama da Júlia Pouca, assim, do UFC. Ai, cara, eu gosto muito do Poiton, porque ele é meu brother, me ajudou muito. Ele me ajudou nos meus dois, minhas últimas, últimas lutas. Olha só, cara. Ficou pra me ajudar. Que maneiro. Ir lá, me dar dicas. E eu usei as dicas que ele me deu, porque o cara, gente, o cara é absurdo. Que tipo de dica o Poiton dá? Olha aí. Pô, essas de... Ouro, oro, oro, oro. Essas de contra-queda, contra-queda não, contra-golpes, por exemplo. De bater, já bater, sabe? Tipo, isso é uma coisa que tem que ser automático. E ele passou isso muito pra mim. Jogar ao mesmo tempo que o cara. Esse jogo de jogar com os braços baixos, é onde eu me sinto muito leve no boxe, porque eu consigo movimentar melhor. Sim. Então, eu comecei a adaptar isso nos meus treinos, né? O meu treinador também, ele gosta de criação, né? Que a gente chama de criação. Então, isso de movimentar no ringue, balançar, pintar bastante, o Poiton tem muito disso. Controle de distância dele é absurdo. Porque o Poiton, ele já treinou com o Tony também. E aí, foi ele e o Plínio lá. Aí, o Plínio já treinou quando ele tinha uns 13 anos com o Tony. O Tony já treinou todo mundo. Sim. O entanto que ele chegou lá, ele falou, caramba, eu tenho um vídeo seu. Aí, ele mostrou um vídeo do Poiton, cabeçudo, novinho, lutando boxe. E aí, o filho falou, pô, eu treinava, eu conheço o Tony, que não sei o que, eu treinava com ele, eles viram lá, etc. Assim, o Tony já treinou todo mundo, né? E aí, eu usei bastante as coisas do Poiton, porque, mano, ele é um cara sensacional, um cara de gente, ele é muito humilde, muito gente boa. Ele é quietão, mas ele, sabe, ele é um cara muito da hora. Mas ele tem isso também, ele parece ser um cara que, pelo menos, você tá fazendo esse relato aqui, observando também redes sociais e outras pessoas, ele é um cara que não tem problema em dividir o conhecimento. Bateu no estrico, né, irmão, vem cá, vem dar um treininho aqui. Humildão, e humildão, porque um cara daquele tamanho, gente, um cara daquele tamanho tem tudo pra ser boçal. Sim. Tem tudo pra ser boçal. Ele não é... Ainda mais agora que tá rico, né? Não é. Tipo, rico, famoso... Rico, famoso, é um cara educado, que nunca vai faltar com respeito com você, que te ajuda, que é humilde, sabe? O Poiton, tipo, é número um pra mim, vou dizer assim. É isso que eu falo pra você, mano, valorize nossos atletas brasileiros, eles são sensacionais. A razão salve pro John Snake aí, que, enfim, Deus abençoe. Deus abençoe. Tem no boxe também teve um, você viu um aqui, mas ele tá voltando agora, você viu? Tá retornando? Retornando, eu vi um vídeo dele, tipo, ele levou um soco na nuca, né? Sim, aí ele tá fazendo o processo de igual. E aí o cara ficou, pô, ficou numa situação assim horrível, e aí parece que ele tá voltando a treinar, ele voltou, ele conseguiu reverter o processo, se não me engano. O boxe, ele tem uma coisa, né, que é o contrário do que muitas pessoas acham que o MMA, quando vinha de 4 onças, que realmente corta mais, é mais, visualmente, né, é uma coisa talvez mais impactante. Mas esse lance do boxe, né, da luva ser um pouco maior, daquela chacoalhada no cérebro, e outra coisa também que é cruel, né, que é a cena de você tomar um down, abrir contagem, volta, toma outro down, volta, toma outro down. Ele é bem, você tá ligado, né, um pouco, você é bem, você, e isso te passa pela cabeça em algum momento, assim, de ter um... Eu tenho muito medo, não nego, mas assim, eu tenho que tomar todo cuidado pra não machucar e não machucar a pessoa também, porque jamais, imagina ter isso nas suas mãos, você deixar uma, você impedir a pessoa de viver o sonho dela, porque você foi, não pensou direito, entendeu? Tem uma atitude ali, temerária, de repente, na luta, um golpe. Eu acho que assim, o boxe, na minha visão, quando eu lutava a sandá, era a luva de seis, acho que era a luva de seis. É aquela mais inchadinha, né? É, é uma luva de coxu, que a gente chama, né, ela é mais cheinha. Tipo assim, você tem um cuidado maior com a sua mão, é igual o carnacle, o black, sem luva. Sem luvinha. Sem luva. Sem luva, você machuca, você rasga o rosto, só que você tem um cuidado pra você não quebrar a sua mão também. Agora, com isso aqui, isso aqui é uma arma, meu amigo. Só bate, vai. Isso aqui é uma arma. Isso aqui protege a mão, né, Taços? Em teoria, é feita pra... O rosto do cuidador de minha sábia. Pro ele proteger a mão, você joga uma força muito maior, entendeu? Então assim, eu acho que o boxe, assim, ele machuca num nível... Tanto que, olha o Maguila, olha o Muhammad Ali, né? Que foram atletas que eram no peso pesado, né? E tiveram consequências, né? A doença do puglista, né? De pancadas e etc. Então, eu acredito, assim, que o boxe, né? O boxe profissional, ele é mais visível, eu acho. Você coloca muita coisa na linha. Porque também isso é um conceito que eu acho que pra todos os esportes de alto rendimento, não é tão saudável assim como as pessoas imaginam. O atleta tá sempre negociando a sua saúde, sempre negociando alguma coisa ali. Mas você tá falando da preparação e realmente tem esse fator que, às vezes, o cara pode ser nocauteado, voltar e continuar lutando e até ganhar a luta. Mas na sua preparação, a gente vê muitos lutadores que não gostam de fazer sparring, diminuem o dano durante a preparação pra luta. Mas, não, vou apanhar, vou apanhar lá no ringue ganhando, recebendo por hora. Você, como é que é a sua preparação? Quando você tinha falado que, pô, o seu técnico é tough love, você gosta, assim, de ser tratado, bom, vambora, tem que ser agora, tem que ser assim, gosta que fale mais grosso contigo. E também na preparação, se você sai muito na porrada, faz mais parte técnica. Então, assim, se gritar muito comigo, eu não vou negar, assim, que às vezes dá uma vontade de chorar. Entendi. Mas eu acho que eu funciono, porque às vezes, não só em querer me orgulhar, fazer o bom pra me orgulhar, mas orgulhar ele também. Isso conta muito. Tipo assim, você vai ver, você vai ver, vou calar sua boca, eu preciso disso. Bota fé. Entendeu? Tipo assim, quando eu treinava com o papai, o papai é um amor de pessoa, é um treinador, tipo, família, entendeu? O Tony, o Tony, ele é casca grossa, entendeu? Mas me faz querer orgulhar ele, me faz querer mostrar pra ele que, tipo, eu tô fazendo pra te orgulhar ali também, sabe? Não só pra mim. Então, assim, na preparação, a gente faz bastante escola de combate, né? Ele pega até as atletas da seleção brasileira, como a Vivi, que vive tanque, 7'5, 7'5. E a seleção treina aqui em São Paulo, né? Então, pô, você tem um intercâmbio... Ele treinou muita gente da seleção, ele treinou muita gente da seleção, né? Então, ele tem alojamento, ele tem alojamento com... Que ele pega crianças pra inserir no boxe, etc. É sensacional. E aí, eu treinei, né? Nessas preparações, eu fiz com atletas, né? Do boxe olímpico mesmo. Que é uma técnica refinada, né? É um negócio diferente ali. É embaçado, eles são bons, né? E aí, treinei também com o Hugo Paiva. Bravo! O Hugo Paiva também, que é do MMA. Só que ele é do boxe também, que ele treina com o Tony. Então, a gente vai fazer... Tem sparring, né? Tem sparring comandado, sparring... Na última semana, antes de eu viajar, porque eu fico uma semana lá fora pra fazer as coletivas encaradas, etc. Perder peso. Então, nessa semana, é só manobra, porque o trabalho já foi feito. Aí, uma semana antes, eu tenho sparrings, né? Eu continuo os sparrings normal. Entendeu? E durante os sparrings, você já foi nocauteada? Nunca. Eu nunca fui nocauteada. Olha aí. Mas já... Já tomei down, já. Já tomou down. Na luta só. Na luta. Da El, essa cachorra. Você também... Todas as tuas lutas, você ganhou na decisão. Mas você deu um down na última. Então, eu ganhei... Todas as lutas, eu ganhei todos os rounds. Você nunca perdeu um round. Não, pra El, eu perdi o do... Pra El, eu perdi essa vagabunda. Perdi o... Perdi um round pra ela. Mas, noventa e tantos por cento de aproveitamento. Só ela. Só ela que eu perdi um round. Todas as outras lutas, eu ganhei todos um round. Todos os rounds. Entendeu? Porque, assim... Não sei o que acontece, cara. Você acha que você tem uma absorção privilegiada? Um queixo bom? Ah, eu tenho maxilar, meu dourão, né? Mas, então... Porque eu acho que... Eu acho que só a El pegou, assim... Que foi num contra-golpe que ela me deu. Que ela me deu um cruzado. Na hora que eu tava... O pior golpe é que você não vê, às vezes, né? Que a gente pega, despreviniza... Mas eu nunca, tipo assim... De todas as adversárias que eu lutei, tipo a Crystal. A Crystal tava com muito medo de lutar comigo. Parecia num ringue, entendeu? Por mais que ela fosse mais experiente. Tinha mais lutas do que eu. Eu dei uma mão nela, ela sentiu, né? Então, ela jogou umas mãos em mim, assim... Mas nada que... Esse down que você tomou, aquela dobradinha de joelho? Ou você chegou a dar uma desligada? Então, ela deu down e eu abracei. Clinchou. No box, você abraça e aí o... Aquela clinchadinha. Se ela não continua batendo, o juiz vem e abre pontagem, entendeu? E qual foi a sua sensação ali? Tipo, você nunca tinha tomado, né? Eu só ouvi... Jesus! Socorro! Você está aqui, Jesus! É, é, sabia? Porque balançou assim, eu abracei ela assim... Aí tem até um vídeo meu na internet, que assim... Quando ela me deu down, aí o juiz veio e separa... Aí eu pego assim... Aí eu olho assim o dedo com sangue, aí eu olho pra cara dela assim... Puta! E é real, tá ligado? Eu olhei o sangue assim... Mexeu contigo! Meu narizinho de princesa, falei... Não! Falei, é agora! E aí eu fui arrancando a cabeça aí, eu ganhei todo o sound, viu? Eu tenho... Funciona assim, na base do ódio, entendeu? Aí foi a única que me deu down. Nunca... E você em Sparring, já deu... Já nocauteou? Em Sparring... Já dei down. Olha aí... Nocautear, porque não é... A gente vai sempre Sparring com capacete também, né? Sim, sim, sim. Capacete é uma coisa que eu odiava usar também, ele é muito bom. Atrapalha, né? É... Por isso que ele é bom, ele ajudou nos seus reflexos. Sim. Eu tinha... Ah, não, eu luto sem capacete, por que eu vou treinar com capacete? Eu ficava com isso. Tinha um mito de que se você treinar com capacete, você vai apanhar mais, porque você vai receber mais golpe. Mas no final das coisas, isso é mais uma lenda urbana, né? Então, assim... Eu sempre fiz Sparring, eu falava, mano, eu não vou usar. Ele fala assim, Zuz, eu não vou usar. Sim. Usa você, eu não vou usar. E aí, tipo assim, o meu treinador tipo, você vai usar e pronto. Eu comecei a usar. Gente, não dá pra respirar, você... A visão fica, tipo, limitada. Você começa a ficar nervoso, né? Aí você vai sentindo mais os reflexos, entendeu? Você vai aprender aí, quando você luta sem capacete, nossa, vira Homem-Aranha, tá ligado? O Roque vindo tirando o peso ali da perna, pô. Só na sensação ali, é. Exatamente. Você já comentou isso outro dia, né, Tássio? Até na Olimpíada tiraram. É. O capacete no profissional? Não, no Olimpíada é amador, né? No amador, no amador é capacete, né? Amador com capacete, mas na Olimpíada o masculino eles tiraram. 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 É porque, assim, é um movimento pra também, eu acho que, comercializar no sentido de mais gente parar pra ver, tá mais próximo do profissionalismo. Mas eu acho que, pra amador e pra treino, eu acho que é fundamental a proteção, cara. A proteção. O que é isso? Olha aí. O Popó falava pra mim, mano, você tem que treinar de capacete. Eu falei, não quero treinar de capacete. Se o tetracampeão falou... Ele te fala isso no sentido da proteção ou no sentido que você tava explicando agora? E da proteção também. Ele falava tudo aí, eu falava, não, não vou treinar assim. Ele falou pra mim uma vez, ele falou, mano, você tem que treinar de capacete, fazer esse parque de capacete. E um detalhe que eu quero ouvir a sua vivência. O boxe feminino, o round é de dois minutos, né? Um minuto a menos do que o profissional masculino que luta três. Você é a favor do aumento porque... Não, pelo amor de Deus, deixa dois. Faz isso não, pelo amor de Deus. A Kate Taylor e também a outra menina... A Manda Serrano. A Serrano. Elas fizeram tudo isso pra poder lutar três minutos e tudo mais. Só que acabou que não teve tanta aderência, não foi tanto pra frente. Mas, por exemplo, você... Pô, um minuto a mais é muito tempo de luta. Mas você acha que, de repente, seria um passo interessante pra... Cara, botar no mesmo pé. Porque eu não vejo necessidade... Assim, eu acho que você treina tão forte quanto um homem. Uma mulher vai treinar tão forte em questão de gás. Então, por que não ter os três minutos, que é o protocolar? O que você acha disso? Na academia você faz sparring de dois minutos, sparring de três? Ou você mete logo cinco minutões e vambora? Como é que é? Então, no treino eu faço... Às vezes, se eu tô treinando com outro cara que é do boxe também, a gente faz de acordo com o dele, né? Então, são três minutos. Tá. Mas, normalmente, quando é eu e outras meninas, é de dois mesmo. De dois mesmo. Entendeu? Ah, eu acho que, pô, se tiver, a gente faz, né? Treinar mais é que, assim, é que eu acho que, assim, dois minutos, você dá o máximo ali. Você vai papapá, papapá. Não tem tempo de conversa ali. Se for três, fica mais... Muda a estratégia, né? Eu vou adestrar aqui o tempo, o gás, entendeu? É dois minutos. É pau, Leirão. Já viu a luta das meninas? Da Amanda Serrano, por exemplo, pra Kate Taylor? É o tempo todo por dentro, é. É o tempo inteiro. As meninas é... Explodindo dois minutos. É diferente você olhar o boxe feminino e o boxe masculino. Sim. Tem uma diferença aí. Parece que as meninas, elas vão mais. Eu não sei explicar. Isso acontece no MMA também. Acontece? Eu acho. Eu sinto... Não sei exatamente o porquê. Não sei se existe uma rivalidade ou se é uma coisa da mulher. A mulher é muito guerreira, né? Sim. Eu não sei também. Eu queria saber também porquê que é assim. A gente não aguenta chorando. A mulherada é mais tolerante. Eu acho também que existe um fator. Eu acho que a forma como se luta o MMA feminino e o MMA masculino, existem diferenças. Eu acho que o MMA feminino existe em áreas da luta onde são muito fundamentais pra você conseguir vitórias. Mas tem um pouco do tipo on the shoulder, né? Tipo assim, das mulheres, eu acho que estão chegando agora de, meu irmão, vamos sair na porrada aqui também, tá ligado? Porque aqui a gente é sinistra também. Vocês têm que respeitar também. Eu acho que tem um pouco disso, né? E eu queria, até nessa viagem de representar mulheres e tudo mais, pô, você tem quase 3 milhões no Instagram, né? Seguidores. Fora o TikTok. Fora o TikTok. Campeã, pô, mundial, né? De boxe. Assim, você, hoje em dia, você saiu do, pô, sou fã de uma Ronda Rousey, sou fã de um Poitão. Você tem pessoas que são fãs da sua luta, né? Da sua forma de lutar. Como é que você percebe essa questão de, tipo assim, você é realmente um exemplo, né? De passar adiante, de ver meninas que, pô, Júlio, vi tua luta. Pô, agora eu quero lutar também. Existe isso? Como é que você observa essa parte? Você toma como responsabilidade? Inspiração pra outros passos. Eu acho isso sensacional, porque assim, gente, eu vejo, muita gente chega pra mim e fala meu, eu comecei a praticar por causa de você. Irado. Comecei a praticar Muay Thai, eu vou atrás de marcial, mas comecei a praticar pra... Pra mim, isso é maravilhoso. Porque eu sempre prego isso, que toda mulher tem que saber se defender. Então, saber que eu fazendo, além de eu não precisar ficar lá martelando, mas só de eu estar fazendo, eu já inspirar as pessoas a fazerem o que eu prego, entendeu? Sem precisar pregar, só de estar fazendo. Pelo exemplo, né? Só pra mim é gratificante demais, gente. É tipo assim, é tudo que eu trabalhei, eu tô colhendo, sabe? Tipo, é sensacional. E como é que é a tua relação com as outras lutadoras? Fora do ringue, existe ali uma relação cordial? Ou tem já rivalidade? Cara, então, eu sou uma pessoa muito de boa. Muito de boa. Tipo assim, pra lutar. Minha primeira adversária foi a Hanzley. A Hanzley me provocou demais, cara. Pelo amor de Deus. Threshold? Mano, é horrível. Eu odeio Threshold. Não precisa sair na mão, vamos? Porra, é só isso. Eu pensei, essa menina, ela chegou na... Falou assim, com quem que você quer? A gente, antes do sorteio, né? Com quem que você vai lutar? Aí a gringa falou, ah, eu quero pegar a puta da Julipoca. Oi? O que é isso? Porque ela se acha muito, ela se acha um macho alfa. O quê, mano? É o quê? É o quê? Eu falei, mostra, por que ela me xingou? Aí, nossa. Aí ela começar a me provocar, fazer vídeo, me zoando. Aí tem um vídeo meu que estourou, que acho que tem... Mano, bateu uns 20 milhões, assim, de vídeos da reação. Que eu tô de frente a frente com ela. Você já viu esse vídeo? Eu tô de frente a frente com ela. E aí ela tá... Aí eu não entendi nada, né? Aí o Whindersson chegou pra mim, mano, leva uma balinha pra ela. Porque você falou que ela tem bafo. Aí eu peguei a balinha, levei assim. Aí ela falando, aí a câmera bem pertinho, assim. Aí eu... Mano, eu não sei o que você tá falando, não. Mas você tem um bafo de pica, você tem, viu? Aí eu peguei a balinha, falei, pega uma balinha. Eu falei, você tem que escovar. Aí ela falando, discutindo comigo. Eu falei, mano, você tem que escovar a língua, não é os dentes. É a língua, porque a gente tava passando fome pra bater o peso, né? Então, mano, ela tava com um bafo de estômago. Sim, meu irmão. E ela falava muito perto de mim. E, nossa, eu ficava assim... Ai, o ódio ia subindo. Aí eu peguei a balinha, assim, eu coloquei o peito dela, assim, ela discutindo. Eu peguei num topinho dela. Eu coloquei, falei, leva a balinha, leva a balinha. E ela, ela ficou em choque, né? Mano, ela ficou em choque. Aí, tipo, você se digitalizou, tipo, no mundo inteiro. O Whindersson tem essa cara. O Whindersson, ele falou, mano, leva uma balinha pra ela. Eu falei, nossa, eu vou fazer isso. Aí chegou lá, mano. Aí o vídeo estourou. Aí essa mina... Por isso que foi a minha luta mais feia da história. Você assistiu, mano. Até entendo o povo ter criticado. Porque, mano, eu só lutei com ódio. Ela entrou na minha vida. Eu não consegui dormir, moleque. É mesmo? Eu não consegui ter raiva. Eu queria muito... Eu sentia ódio. Eu subi no... Só tinha ódio. Não tinha técnica naquela hora. Queria matar ela. Eu queria, se eu pudesse, eu tirava a mão e ia sem. Só um acerto de conta. Maluco! Eu fiquei com muita raiva dessa menina. E aí eu subi, se a mina apoiou tanto, velho. Tanto, tanto. Ela não conseguia me bater. Porque eu não parava. Eu parecia uma marca. Ela estava... Feio demais. Muito feio. Nossa, que luta feia. E aí, tipo assim, nas outras lãs foi com a El, por exemplo. Aí a El estava com medo de mim. Eu descobri um dia antes que ela estava com medo. Porque eu estava me agando de medo dela também. Mas, tipo assim... Como é que você descobriu que ela estava com medo? Porque o empresário dela falou para o meu. Falou assim, como é que é de irritar? Pô, que empresário, hein? Pô, é muito amigo, né? É muito amigo. Ele falou, como é que é a El tá? Aí ele falou assim, ah, El tá nervosa. Falou que até chorou. Aí eu falei... Caramba. Falei, eu tenho chance de tomar aqui, viu? Chorar ainda não chorei. É, não chorei. Só no banho, sabe? Mas, enfim... E aí, quando eu fui lutar com ela, a gente foi fazer a encarada. Aí eu cheguei para ela e falei... Aí como é que eu falei... Eu vou sair na mão. Falei, que grosso para ela. Ainda vai assustar ainda. Aí ela pegou e ficava me elogiando. Aí eu falei, o quê? Aí ela ficava, gente, ela foi, tipo... As meninas lá são tudo da ONU, infância, etc. As meninas vão de biquíni, vão nuas para o negócio. Eu sempre lá com o meu shortão, minha blusinha, pá. E eu sou a única de frente, né? De lá, né? Aí eu cheguei lá de biquíni. Aí eu fiz assim, né? Aí ela pegou e apertou. Falei, uau. Aí a gente foi fazer a encarada. Aí ela... Nossa, você cheira muito bem. Aí eu... Ela estava dando em cima de você. Olha aí. Estava, cara. Aí eu falei... Oxi! Eu falei, será que ela quer sair na mão comigo? Quer sair na mão comigo na cama? Ela não conseguiu entender. Ela queria sair com você, não sair na mão com... Fui lá. Quando eu falei, a gente é amiga, vamos lutar. Pum! Ela me deu o primeiro down. Falei, não é minha amiga, não. Pera aí. Aí fui, terminou. Ganhei dela, pá. Fiquei feliz. Fui lá no camarão cumprimentar ela. Me lembra de me dar um beijo, velho? Tem um vídeo no meu Instagram. Onde eu sou? Eu fiz na mão nessa luta. Aí, tipo, depois eu te mando. Aí ela... Ela chega no camarão. Eu falei, parabéns. Congratilei isso. Aí ela pegou a minha cara só e me deu um selinho. Aí eu... Aí eu virei assim. Aí eu falei, ela me beijou e saí aí do vídeo. Parece assim. Aí meu namorado é assim, ó. É o quê? Mas que merda é essa? Aí eu falei, vamos embora daqui. Eu falei, vamos, tudo bem. Aí na outra com a Barbie. A Barbie também ficava me atacando, etc. Aí eu sou sempre igual. Eu falo, vamos se vendo sim aqui, mano. Vamos sair no soco. Vou de diversão. Cara, você falou dessas meninas que tem esse... Porque o OnlyFans virou uma máquina de dinheiro. Não, as meninas estão faturando... Muito. Aí eu comprei uma mansão. Ela ganhou mais com isso do que com as lutas. Com certeza. Eu ludei a mil vezes, né? E aí não teve uma que mostrou as peitolas? Foi a minha adversária. Ela lutou... Eu lutei com essa menina. Só que ela tocou contra a menina e mostrou os peitos. Ela foi expulsa. Foi expulsa. Burra, né? Ela ganhou, tipo, ela perdeu pra mim. Aí ela foi a segunda luta dela, né? Aí eu tô lá no camarim, porque eu lutei no mesmo dia que ela. Lutei no camarim, pá. Eu tô lutei na televisão, a menina levantou os peitos. Aí eu falei... Aí foi expulsa da comissão. Minha luta, essa minha segunda luta, ela passou na Globo. Meu Deus. Porque era o Whindersson também que tava lutando. Então a Globo comprou os direitos meu e do Whindersson. Essa parte não passou na Globo. Não passou? Não, a parte do... Será que passou? Será que não passou? Ah, Globo, Globo. Eu sei que todo mundo viu. Não, todo mundo viu. Não, ela usou forte isso. Levantou os peitos lá, você mostrou os peitos. Gente, que isso? Mas ela me deu bastante depois disso. Vocês nunca pensou... Uma infância. Uma infância. Mas tipo, é isso. Não, tipo, vai contra... Uma coisa sai na mão, né? Vai contra seus... Não, essa coisa que eu mostro não xírio, usa de boa. Não, mas não necessário. Não aguenta ela. Ah, uma infância chegou pra mim, me fez uma proposta boa. Eu falei, cara... O cara que criou uma infância, você tá ligado? Tá aí, Cássio, da privacy também. Tem nome, esse cara. Tem, e a garota, o cara jovem, né? O cara tá ganhando nada, pô. Porque o Charlinho tem. Não necessariamente você precisa ir. Você não precisa, então. A norma tem. Jornalística aqui. Não, mas ele faz... Me conta ele como é que é. Eu conto, eu conto. Eu perguntei pra ele. Ele posta treino, alimentação... Mas a norma do Mão também tem. E ela posta treino. Não é todo mundo. Não é todo mundo. Ele faz essa parte do mais de 18. Por isso que eu pensei se você podia ir pra um lado sem precisar ir. Só que o problema é que esse nome, Oni Infância, ele já tá fixado como... E eu não queria vincular isso. E me ofereceram uma proposta muito boa, cara. Não ia agregar pra sua marca. E aí eu falei, pô, só que você chega lá e a pessoa nem assina. E aí a pessoa fala, pô, ela faz OnlyFans. E aí, tipo assim, a pessoa nem vê o conteúdo que tem. Nem sabe. A fama que tem. Você tem razão. Talvez se surgisse uma outra plataforma com outro nome, aí eu entraria. Entendi. Seria maneiro postar meus treinos, né? E etc. Mas... Sim. Não. Porque você, né? Musa Fitness, Influência. Então, aproveito eu aqui pra te perguntar. Como é que é a sua rotina? Você acorda? Como é que é o seu café da manhã? Como é que é o seu dia? Cara, eu acordo. Que horas? Acordo oito horas da manhã. Às vezes eu faço um cardiozinho, dependendo se tá perto da luta ou não. É, em jejum. Eu gosto de fazer cardio em jejum. E aí eu tomo meu café da manhã, que é... Whey. Whey, creatina. Uns 300 quilos de vitamina, porque a imunidade... Boa, a imunidade vai pro saco sempre. Então, acho que essa foi a primeira luta que eu lutei com a imunidade boa. Lutei saudável. Todas as outras pessoas que eu peguei dengue, por sua noção. Caramba. Mas, tomo todas as vitaminas, tomo meu café da manhã, faço ovos. E aí eu vou treinar na sua ação. Aí treino musculação, volto, almoço, vou pro boxe. Aí o boxe eu fico lá, as três, quatro horas. E aí eu saio, volto pra casa. Aí eu ainda tento criar alguma ideia pra criar conteúdo. Porque, querendo ou não, é o que me dá mais dinheiro, né? Criar conteúdo, ser patrocinada por marcas. E aí eu crio um conteúdo pra poder postar no dia seguinte. Entendeu? Você prepara o pãozinho pro dia seguinte e manhã. É, porque eu posto de manhã, que é o meu melhor horário. E aí é isso. Você treina em três períodos, cria conteúdo. Caramba, hein? Caramba, hein? Pauleira. E você se permite de vez em quando ir pra uma baladinha, beber? Cara, eu gosto de vinho. Eu sou uma fanzaça de vinho. Eu amo vinho. Sempre gostei. Então eu deixo pro final de semana, né? Que é o meu descanso. Mas de semana e balada não tem mais facilidade. Não tem mais, não tem mais saco balada não. Eu chego e já quero sentar. Não tô mais pra isso, não. Não consigo. Tá cansada, né? Eu gosto de jogar CS, por exemplo. Se eu posso ter uma vaga ali, que eu posso aproveitar, eu vou pro CS. Tu é do CS. Qual o teu ranking lá? Então, não tem mais ranking não, porque agora o CS2. O CS2 mudou tudo? Mudou tudo. Desculpa, isso aí. O Counter Strike. É o Counter Strike. Aquele. O Raíssu, aquele. De um ponto, você jogava o quê? Um ponto 6? Eu peguei um ponto 6. Joguei um ponto 6 também. Eu joguei um ponto 6 também. Era da hora, pô. O GO que ficou muitos anos e agora lançaram o novo. Agora o CS2. É bom, o gráfico tá bom. Só que assim, você dá um tira-bala absurdo. E você gosta de ficar jogando? Gosto, cara. Eu gosto de anime, gosto de jogar. Fazer live na Twitch. Isso que eu falava, pois é, cara. Eu fazia live antes, hoje não tem um tempo, né? Mas eu fazia live na Twitch, jogando Counter Strike, jogando PUBG. Olha só, tô dando Battle Royale. É, Battle Royale. Tu gosta de tiro, né? Tu gosta de jogar de tiro. Counter Strike desde sempre, né? Counter Strike é sempre... Então, quando você tem um tempo livre, seu lazer é esse? Eu gosto, cara. Ou você aproveita pra... O que você gosta de fazer quando você não tá treinando? Tô treinando? Nossa, é difícil, hein? Vou jogar Counter Strike, eu acho. Deixa eu ver. É que treina tanto também, né? Nem tanto. Counter Strike, eu acho, gente. Não me passa nada na cabeça diferente. Até porque senão a mira tem que ficar ajustada, né? A mira tá muito monótona mesmo. Acho que é isso, gente. Meu Deus do céu, qual é meus óbios? Que eu não tenho mais. Tá jogando muito Counter Strike, hein? Mas é, bom, pensa que agora fala se eu sou boa. O importante é praticar. O importante é ter anos, anos, anos de força. Não, mas eu queria também saber. Ele perguntou. Pô, Bernan, estamos falando disso. Você toparia? O cara sabe, você toparia uma luta no UFC, o MMA? Porque, cara, tu, ó... Tem a base no sandá. Mas não tem o Gil, cara. Pô, mas o brauzão não consegue fazer um negócio assim. Só se você não levar pro chão, né? Se combinar... Em pé eu me garanto, entendeu? Mas eu sei derrubar também muito bem. Mas aí se for puxando, eu vou falar... E aí, amigo, levanta, não vou descer. O chão defensivo, né? É, cara, meu chão eu tenho... Eu fiz uma época de Gil, só que é muito cru, entendeu? É muito cru, meu Gil, comparado aos... Não, mas se você se empenhou pra treinar boxe e você já tá conseguindo desempenhar... Não, com certeza. Você vai lutar em MMA. Eu vou te deixar aqui nesse CT, treinando 24 horas por dia. Três meses de camp, tu topa? Mais três meses é muito pouco. Ah, mas um aninho, então. Um ano. Um ano. É, mas então, mas a minha ideia é, tipo assim, não é você ir lutar a faixa preta. Meu plano é... O head coach tá sudória passando pra você o treino. Meu plano era, meu irmão, cola na grade, na grade você não cai, e Sproul. Sproul na cara delas. Sproul na cara delas. É, em pé eu me garanti. Entendeu? Eu queria fazer uma base de Gil, né? Porque você vai fazer uma base de Gil lá, aí vai mandar lá e vai falar, e acabou, pronta a luta. Porque você treina com meninas do MMA? Treino. Com a Norma? Você já é um momento, tipo, se testou com elas assim só pra sentir... Cara, é a primeira vez que eu vou treinar com a Norma, porque ela é do sandá. E aí a gente sempre conversa, etc. Tanto na luta dela, o evento me deu uma festa. Deu uma festa pra mim e pra El, né? Que ela também é dona do... Ela é dona do cinturão, só que uma categoria abaixo da minha, né? E aí eles deram uma... Você é cruzador. Eu sou cruzador. E aí eu já lutei no peso dela, e bate nela. Mas o cruzador no boxe feminino é o 60 e... 66 quilos. Só porque tem a diferença pra galera do MMA... Você corta pra bater 66? Corto, cara. Quanto você pesa em óbvio? Grande, hein? É, você é grande, mas também não corta uma coisa absurda. É muito mais fácil. Por exemplo, quando eu lutava no 63, gente, era difícil demais, né? É bruto. Ficava assim, ó, na sauna, eu desmaiava e... Acorda! Aí eu guardava, desmaiava, me tirava da saia. MMA já ia ter que cortar um dobrado, né? É, vai ter que bater o 61. Nossa, possível. Não bato. Vixe, meia 3, eu bati sofrendo, só tinha cabeça. E dente. Mas assim, né? Nos seus treinos, nunca você... Pô, vamos fazer um sparringzinho de MMA só pra sentir qual que é. Eu já fiz, eu fiz com... Tem até um vídeo, depois eu te mostro. Eu fiz com o Hugo, né? A gente tava brincando de... De... Que ele lutou agora, né? Ai, quanto tempo faz? Ele lutou faz uns dois meses. Não cauteou o cara. Primeiro round lá do... Foi do UFC? Foi no UFC que passou. Eu não lembro qual que era. O evento. Hugo Paiva. Hugo Paiva. Foi no Contender? Acho que foi no Contender. E aí, tipo assim, eu fui fazer uma com ele, né? E aí ele via, o MMA me capturasse pra ir. Eu usava a técnica do Sandá, filho. Ele me pegava assim, ó. Eu só... Tu vai no fundamento que você tem. Eu jogava ele longe. Ele pegava assim, ele travava minhas pernas, eu jogava ele longe. Ele, caraca, meu. Eu falei, não vem não, filho. Aqui, ó. Não vai se criar aqui, não. A minha faixa do Sandá que respeita. Então, ele falou assim, no MMA, eu tenho uma... Como é que eu posso dizer? Eu tenho uma... Familiarização melhor. Tá. Porque é mais parecido com o Sandá. Apesar de hoje, minha base tá tudo totalmente do boxe, né? Isso muda muito também, né? Mas, por exemplo, você tem disposição... Acho que sim, né? Acho que eu tô quase... Disposição de, por exemplo, estar montado na sua adversária e dar cotovelada de cima. Com certeza. Poxa, fiz isso no Uber. Fiz com um rapazinho lá, né? Com um rapazinho da pessoal. Pô, imagina. Fiz ali com um cara sem ganhar nada, imagina ganhando dinheiro. De graça, né? Ah, quero nem saber, filho. Trabalhando um dólar. Oxe. E quem foram as suas referências, assim, seus ídolos, né? Pô, seu fã. Tantos, nossa. Você falou da Rose Volante? Sou apaixonada. Rose Volante, que foi nossa primeira campeã mundial de boxe. A Norma, cara. Sempre fui fanzaça da Norma e... Norma do Mon? A Norma. Tipo, eu gosto muito do jogo da Norma. Eu gosto desse jeito porra louca dela. Pode vir todo mundo na divisão. Pode vir, que eu pego todo mundo. Meu irmão, não olha com o cara feio pra ela não, porque ela responde. Sim, a bicha é a casca grossa. Assim, o feminino Norma tem a Ronda, cara. Sempre acompanhei a luta da Ronda. A Misha, a Miesha. Miesha Tate. Nunca sei falar o nome dela, meu Deus. A Miesha. Tem também Amanda Nunes. Ai, e do masculino, pô, Alex. Tem aquele cara, eu não sei falar o nome, Strikland. Sean Strikland. Pô, acho que ele é engraçado, cara. Eu vi um vídeo dele lutando. Ele é loucão, ué. Ele lutando, aí os caras colocaram o som, né? Aí, por que é que você não cai? Ele vem da luta, batendo o palco, o cara cai, cabeça dura, que não sei o que. Ele vai falando, né? Acho que o... Pô, o Charles também. Charlinho. Ah, mas dos brasileiros, assim, eu sou fanzaça, né? E você se emociona, né? Também, pô, do boxe, canelo. Tem o Gervonta, que é canhoto. Eu amo, bravo. Você assiste tudo isso. Você consome. Eu consumo muito. 100%, tipo, o tempo inteiro. Sábado à noite não posso, tem UFC. É tipo isso. É nessa vibe. E boxe também. Boxe eu sou, tipo... Nossa, do boxe tem muito atleta fodão do boxe também. Tem o Ryan Garcia, que foi expulso também. Pô, eu adorava. Ele sei também. Você gosta dos fios desencapados. A gente falou do Strickland, a gente falou do Ryan Garcia. Você gosta da rapaziada um pouco mais porra louca, né? Eu gosto, cara. Porque essas caras têm personalidade, entendeu? Entendi. Aquele cara que, tipo, é loucão. Chega lá, sai, sai na mão. E é... Não tem neurônio nenhum. Eu acho... Me sinto um pouco familiarizado com ele. E você já ouviu falar em Carlos Prates? Carlos Prates, já. Acho que você perdeu, né? Pô, meu irmão. O Carlos Prates também é outro sinistro, cara. Pô, mas você vendo os brasileiros assim, você se emociona vendo a luta. Então, você... Eu gosto. É aquele treinador de TV. Fala, não, faz assim, faz assado. Fico, tipo, nossa... Choro junto, me emociono junto. É legal porque, tipo, hoje eu luto. E eu sei que, tipo, tem pessoas que me acompanham que têm a mesma sensação. Quando me veem, falam, caramba, eu chorei tanto. Eu falo, caramba, eu sinto isso também quando eu vejo os meus ídolos lutando. Que maneiro, que maneiro. Já foi ver o oficial vivo? Não, eu quero muito o do Mike Tyson. Eu tô falando do meu empresário. Olha aí. Ele vai conseguir pra mim. Ele falou que já conseguiu os ingressos e tudo pra mim ir lá. Porque eu sou fã zassa. Vai ser novembro, né? É, eu sou fã zassa da Kate Taylor, cara. Eu sou apaixonado da Kate Taylor e pela Amanda. Mais a Kate, né? Sim. E aí eu queria muito poder entrevistar as meninas, poder... Eu falei pra ele, mano, me põe lá de jogo, entrevistar as meninas. Eu vou que eu sou meu inglês torto. Me dá um jeito, por favor. Eu quero muito entrevistar a Kate. E aí ele falou, pô, eu vou arrumar, vou arrumar pra você, pra você ir pra entrevistar as meninas mesmo. Aí tá em andamentos. Mas se não, eu vou só pra assistir mesmo. O Dana White falou que vai começar a investir mais em boxe. Falou. E o Vince é verdade? Falou. Ele falou recentemente, teve a luta do Callum Walsh, que é o atleta que... É o principal, assim, digamos, do Tom Loeffler, que é o produtor. E o Dana White, junto com o UFC Fight Pass, chega junto meio que como uma transmissora, né? Eles distribuem a luta pro mundo todo. E o Dana White falou, numa pergunta e respostas pré-evento, na última semana lá na Irlanda, de que o UFC está chegando no boxe. Mas o que ele vai fazer? Ele vai criar uma federação? Ou ele vai colocar uma federação já existente? Então, já existe o Tom Loeffler, que é esse promoter, esse cara que toca as lutas. Eu acho que o UFC vai chegar como uma plataforma... De transmissão. De transmissão. Porque hoje em dia, se a bota no Fight Pass, já tem... Além do UFC, tem Cage Warriors, tem Jiu-Jitsu, tem boxe, entendeu? Então, eu acho que vai ser num sentido assim, entendeu? Se for isso, vai passar da Zoning, por exemplo. De levar, porque é uma coisa que também faz diferença de levar. Mais uma porta que se abre. É mais uma porta, com certeza. Se levar a produção de show, de tudo que o UFC tem de logística para o boxe, que eu acho que também é uma coisa que faz falta na parte intermediária antes de chegar no topo, cara, eu acho que tem... Assim, de mudar completamente o cenário. E pra gente, é sensacional, porque é mais visibilidade pro boxe. Total. É muito bom pros atletas, pra todo mundo. É mais gente consumindo. Concordo. Isso avançando, acho que pode ser um divisor de águas. Eu tenho uma percepção, não sei se vocês vão concordar, tanto que eu vejo assim, o MMA chega no mercado de lutas e meio que arrebata a molecada. E aí o boxe passa a ser um esporte pra galera mais velha. Aí vem essa nova tendência dos influencers lutando boxe e reaproxima o boxe da molecada. E o Dana White já, um cara visionário, já falou, vou aproveitar isso porque é muito bom. E aí pra vocês é excelente. Principalmente pros atletas. Porque assim, muita gente criticou, né, quando o Whindersson foi lutar, quando eu fui lutar. Falou, nossa, influencer lutando, que não sei o que. Mas gente, isso é muito bom pro boxe. Sim. É mais visibilidade. Quantas pessoas estão praticando mais a arte marcial. Entendeu? Tipo assim, campeonatos como esse que o Whindersson luta. Que tipo assim, eles realmente levam a sério o esporte, né? Eles dão uma visibilidade maior. É muito melhor, gente. Tipo assim, o negócio do UFC, se ele fizer, é mais visibilidade pro boxe. Vamos valorizar mais os nossos atletas brasileiros. Mais eventos pros atletas. Exatamente. Mais eventos pros atletas. Vai ter mais atletas indo lutar num evento mais brasileiro. Eu entendo as críticas. Cara, de todas as lutas de exibição que o Popó fez, o cara que fez mais frente pra ele foi o Whindersson. Mais que o Pelé Lande. É. Sim. Eu acho que também é um pouco assim, os catedrásticos do boxe, não gostam muito dessa mistura. Sim. Mas também, ao mesmo tempo, não é nada novo. Já tem alguns aninhos que isso tá acontecendo e aí as barreiras vão se amolecendo e fica mais tranquilo. Só que é inegável de como as pessoas começaram a voltar a falar de boxe. As pessoas voltaram a se interessar sobre boxe. Eu sempre gostei de boxe, mas, tipo assim, quando eu comecei a entrar mais no mundo, eu falei, caramba, que legal ver isso aqui. Porque as pessoas precisam ver mais isso daqui. E esses eventos que você participa, você percebe o público... Qual é o público? O público que segue vocês nas redes sociais? É o público do boxe? É um público leigo de luta? É um pouco de tudo. Porque, assim, a maioria dos públicos lá é mais gringo, né? É mais a galera lá de fora mesmo, né? Tipo assim, na internet, é os brasileiros, os seguidores, vai nas páginas, tudo. É sensacional. se os seguidores têm alguma nomenclatura, por exemplo, o Vinícius Lockdog chama os seguidores de Locks Seguimores. Existe o... Poca Lovers. Poca Lovers. Não, de saber se você... Pô, perdão que eu falei o negócio quebrei você. Não, dos seus seguidores, qual é a galera que acompanha as lutas lá fora? Você é o fã radicó. Meu, é um pouco de tudo. Tem a galera ali do boxe, tem uma galera mais velha, tem uma galera que acompanha o OnlyFans. Entendi. Entendeu? É um pouco de tudo ali. Mas, no final das contas, o importante também é um pouco da audiência, né? Sim, com certeza. E, às vezes, um cara que entra pensando ah, eu só gosto do OnlyFans, e o cara vê, pô, peraí, essa lutinha é maneira, o negócio é bom de acompanhar, começa a acompanhar a luta. E é legal porque, assim, a galera vai vendo a evolução também, né? Por exemplo, a galera viu no começo a primeira luta, né? Tipo, nessa entrevista, o que mais tem entrevista, o cara tá falando meu, como é que você evoluiu? Sim. Caramba, você evoluiu muito. E aí, no filho. Ai, que bom, tá fazendo o que? Eu tô treinando, né? Tô treinando pra boa aqui. E aí, tipo assim, lá eles são mais, eu acho que eles são mais amorosos que aqui no Brasil. Tipo assim, tipo assim, principalmente esse público, esse tipo de hater, né? Gente, que eu tenho, tem uns que, tipo, é pesado. Tem um cara lá, o nome dele é Mário Soares. Ele é ex-lutador de boxe. Esse cara me detona. É mesmo, cara? Em grupos. Tanto que a galera tá processando ele, né? Porque ele detona todo mundo. E, tipo, ele me detona de tal forma, tipo, ele posta meus negócios, fala, mano, isso aqui não é boxe. Isso aqui não... Olha que vergonha. Falando que isso aqui é bom. Aonde que isso aqui é bom? Esse treinador, que não sei o que, critica o meu treinador. Aí, detona, fala que o meu treinador pega imagens dele e começa a difumar ele de outras coisas. Parece que a gente fez um vídeo na Suíça, que ele tá num cantinho assim, né? É um veinho, né? Aí ele lá no cantinho. Aí chega pra ele e fala, e aí? Aí ele, tô vendendo fone de ouvido. Aí o cara pegou esse vídeo, jogou na internet, falou, olá, o cara lá do clube, o coordenador lá do clube, vendendo drogas, que não sei o que, começa a difamar o povo e me detonar, cara. Ele me detona nos grupos, detona a minha movimentação, detona tudo, detona pelo fato de eu ser influencer. E, tipo, eu falei, caramba, pra quê? Não vi, não conheço, nunca acompanhei esse tipo de postagem, mas também dá sensação com o cara que disse essa volta tentando se promover também, né? Não, cara, só quer detonar mesmo. Só quer detonar? Só quer detonar. Mas, no seu nível, né, milhões de seguidores, isso te atinge? Cara, não é que me atinge, é que, assim, é triste, né? Porque eu falo, caralho, porra, eu tô me esforçando tanto. Meio que não faz parte, né? Uma pessoa tem milhões de seguidores. Eu não quero que ninguém fique, nossa, você tem que me bajular, mas, caraca, não... Não tá atrapalhando, você não tá fazendo nada contra ninguém, né? É, velho, eu não tô fazendo nada contra ninguém, tá fazendo meu trampo, sabe? Tô fazendo com amor, com dedicação, porra, eu treino quatro horas por dia, só boxe, entendeu? Tipo, eu me dedico a aquele negócio, eu vivo, eu respiro isso. É de verdade. Então, é foda quando alguém chega e fala, nossa, critica o trabalho, sabe? Fala que você, você não vai ser ninguém, que não sei o quê. É foda, você não vai falar que não abala, abala, um deles acaba abalando, assim, sabe? É que eu fico imaginando, né? Que quando você chega nessa prateleira, né? De milhões de seguidores, acho que, é, o sucesso, a rejeição, ela é proporcional ao sucesso. tem pra caralho. E chutar cachorro morto. Então, se você faz muito sucesso, essa natural que você tem uma rejeição, mais rejeição do que uma pessoa que você faz menos sucesso. pra mim, é tipo assim, uma pessoa no seu nível, já nem liga, mas vai meio que faz parte. É, a gente, a gente não liga, ligar liga um pouco, não vai falar que não liga, tipo, quando você vê vários comentários, você fala, porra, sacanagem. Mas tem uma resistência, né? Tem uma resistência, aquele negócio que vai te impedir de fazer um negócio, mas você fala, pô, chato isso aí, né? Mas, por exemplo, quando eu bati no Uber, eu tive que, eu também, quando eu bati no Uber, o que? Tem gente que defendeu o Uber? Vai ver os comentários no YouTube. Não, não possível. A galera falando assim, nossa, se fosse eu, eu teria dado uma surra dela. Não é possível. Juro. Tem, tem rei, tem tudo que você fizer, batendo nas meninas, na senhora. Tudo que você fazer, vai ter alguém achando ruim. Vai ter gente achando bom, e gente achando ruim. Ainda mais quando tem uma proporção grande de pessoas, são seis milhões de pessoas ali, pra mais, né? Então, tipo assim, as pessoas, elas vão criticar o seu trabalho de qualquer jeito. Não vai ser uma opinião uniforme, né? que ela taca fogo em mim. O que que eu tive disso, gente? Nossa, não, é surreal. É surreal. Eu fiquei incrível. Mas ainda pra levar a sério, é pra te considerar, né? Uma pessoa, vai fazer um bem, não tem, assim, um mínimo de, enfim, bom senso, pra entender que ali estava acontecendo uma covardia. Sim. E você evitou o pior, fez justiça, na verdade. Mas tem gente que apoia a covardia inicial. Esse que é o detalhe também. A gente falou assim, pô, imagina pra nossa, não deveria ter feito isso, que burrice, que ainda bem que, se tivesse armado, falei, que eu até concordo, né? O cara que vai ser armado, já teria usado a arma nas meninas, né? Nesse ponto, sim. Mas tem muita gente falando, pô, não acredito que ela fez isso com o cara, se fosse comigo, teria arrebentado, que não sei o quê, e os perfis não eram fake, não. Era gente real ali, cara, real. Bota lá, pai, irmão, tá ligado, tá todo mundo lá. Aqui não dá pra subestimar a idiotice, não. Não dá, pô. Acesse a internet. Posso fazer um paralelo com a música? Pode. Vou te falar, uma coisa que o empresário, o empresário que trabalhou com a gente um tempo, do interior, a nossa rejeição sempre foi muito maior cada vez que a gente emplacava uma música. Então, por exemplo, a gente estourava uma música, mano, os haters vinham pra caramba. Aí passava aquela onda, né? A música parava de tocar na rádio, o clipe passava, parava, a gente passava a gostar. Não, não, aí diminuía os haters. Daí daqui a pouco, emplacava outra música, aí vinham os haters de novo. Isso não incomodava. Aí um dia eu tava meio que desabafando com esse nosso empresário, e aí ele falou assim pra mim, ele é do interior, então vou falar com o sotaque dele. Eu falava assim, o argentino, eu sou argentino, mas sou gente boa. Grado no Rio. É, sou argentino carioca. Ele falou assim, o argentino, a árvore, quanto mais a copa perto do céu, mais perto a raiz do inferno. Olha só, cara! Eu me deu pra vida isso. Eu falei, você tem razão. Então, tipo, eu comecei a entender que o tamanho da rejeição, ela passa a ser meio que um termômetro do seu sucesso. Sim. É verdade, foi um sentido. E aí isso me fez sentir melhor. E não dá também, tudo unânime, se só falar bem, tem uma coisa estranha também. Aí não dá pra ser 100% dos sobres. Não tem ninguém te criticando. Mas é bom essas críticas, porque assim, cada vez mais, eu quero entrar no ringue e mostrar mais técnica. Sim. Mostrar mais não sei o quê. Aí eu chego nas entrevistas, eu falo, caramba, as meninas vão estar comigo. É, que a Julia é muito técnica. Aí eu já falo, aí, ó, aí, ó. Eu sou técnica, caralho. Eu me treino, né? Então, é bom. Você pega pra te motivar. Exatamente, eu me motivo, entendeu? Alguns, dá aquela negocinho, mas essa tristeza por um lado é boa. que você usa combustível. Tipo assim, da pessoa que fala, pô, Julia, tua movimentação tá XYZ, podia melhorar. Você fala, pô, beleza, minha movimentação, meu critério técnico do boxe. Agora vem, pô, Julia, tu é horrível. Ponto. Não falou nada pra agregar. Não, nada pra agregar. Esse é o rate, entendeu? Não, mas o que é foda? Às vezes, um cara fala, ela é ruim de técnica, não sei o quê lá. Falavam isso muito no começo, né? Pô, a pessoa nunca subiu no ringue, velho. A pessoa não sabe a pressão que é você estar num negócio pra sair na mão. uma pessoa até a morte, entendeu? É outra vida. Na TV, mano. Na TV, você olha, nossa, tinha que ter feito isso. O cara não consegue correr atrás de um ônibus. Eu não consigo criticar a performance de nenhum atleta porque, pô, eu não tô lá pra saber. Eu sei a sensação que a adrenalina, sabe, de você estar num ringue, de você levar uma porrada e você continuar, de você precisar saber esquivar, saber movimentar tudo isso ao mesmo tempo, entendeu? Juntar as pernas com as mãos, o boxe é isso. O boxe é 100%, é 90% perna, mil por cento, entendeu? Inteligência e 10% mão ali, entendeu? Então, tipo assim, é um jogo de xadrez ali, é isso que eu vejo. Quando eu vejo uma pessoa lutando, eu vejo um xadrez. O boxe qualquer artes marcial, um MMA da vida também, eu olho ali, é um jogo de xadrez. As pessoas olham, ah, beleza, de abdireto, eu olho como um jogo de xadrez. Técnica, estratégia, entendeu? O que você faz, como é que ela reage, o que você entrava. Como é que ela reage de contra-golpe, né? Principalmente, eu sou bastante contra-golpeadora, então, tipo, eu tenho que esperar a pessoa jogar a mão ali pra eu acertar a outra ali, então, tipo assim, eu vejo assim, entendeu? E o que você, olhando pra frente, o próximo passo na tua carreira? Cara, eu quero ser foda, eu quero ser um nível profissional, assim, eu quero poder chegar, não ter medo de ninguém. Ai, nossa, tudo que eu gostaria é continuar lutando, com certeza, e lutar com adversárias mais fortes e ser boa contra elas, é essa a minha meta, entendeu? E me tornar um nível profissional, eu quero ser lembrada, só isso. Porque, claramente, você é um atleta que tá em construção, você tá cada vez melhor. Sim. Você não tá no seu auge? Ainda não. Então, a gente nem sabe qual é a melhor versão da Julepouca. Ainda não. Tem muita coisa pra melhorar, eu tô com o Tony há nove meses, gente, eu tô aprendendo boxe agora. Quinha tempo? Nove meses aprendendo boxe. Caramba. Olha aí, já tá no bom caminho. Já tá, mas é muita coisa pra aprender ainda, vixi. E tem compromisso marcado? Então, dezembro, dezembro ou janeiro. Normalmente, ele joga pra dezembro e acaba indo pra janeiro. Eu queria pra agora já. Nossa, eu já tô bem, já tô assustado. No Misfits Boxing. No Misfits. Você tem que defender seu cinturão. Defesa, né? Todo mundo quer tirar ele de mim, incrível. Não vão tirar. Todo mundo quer. Porque aparece a gente me desafiando todo dia uma pessoa diferente. Como é que funciona essa negociação? Você tem algum tipo, porque no UFC a gente vê muito isso, né, Tarção? É, pô, às vezes o cara, não, não vou dar oportunidade desse cara, tipo, tá se tornando comigo, acho que isso aqui merece mais. Eu quero, eu quero uma pessoa que faça a minha luta vender. Por exemplo, assim, eu lutei com a Crystal. A Crystal não é maior que eu nas redes sociais, nem a El também. A El também não era. Desculpa te interromper, vocês têm participação no pay-per-view? Não. Só a bolsa. Só a bolsa, só. Mas você quer que venda no sentido... Eu quero que venda. Você já comentava. Eu quero visibilidade. Eu quero que as pessoas me vejam lutando, saibam que eu sou. E aí, por exemplo, a Crystal, ela não era tão famosa, tinha, acho que 100 e poucos seguidores, 100 mil seguidores nas redes sociais, porém a sua história é pró. E eu falei, pô, vai dar um lutão isso aqui, a galera já conhece ela já. Então, vou lutar com ela. A Barbie, a Barbie era muito mais famosa que a Autona. No TikTok, por exemplo. Então, todo mundo queria essa luta desde a Kingpin. Ah, tem que lutar, etc, tem que lutar. Todo mundo apostava nela porque ela era gigantona e tal. Eu falei, quero lutar, porque é um desafio, então essa aqui eu quero. Aí ela foi, fugiu a primeira vez, aí a segunda vez ela foi, aceitou. Aí eu lutei com ela, foi uma luta que deu muita audiência também, tanto pra ela, quanto pra mim. E é isso, eu tento ver assim, quando eu vou ver as adversárias, eu quero uma adversária que tipo, agregue, não só eu agregue pra ela, que ela agregue pra mim também. E seja, tem que ser bom pra todo mundo. E seja uma luta boa, porque você não quer pegar uma pessoa que não tenha técnica, não tenha nada, porque fica uma luta feia. Entendeu? Fica uma coisa, é difícil você lutar com uma pessoa que não tem técnica. É mais difícil. Porque a luta fica feia e uma coisa que eu odeio que o pessoal fala do meu boxe, tá ligado? Tipo, pô, tô me dedicando, não fala isso, sabe? Tipo, então eu quero uma pessoa técnica, uma pessoa que saiba lutar, que seja boa, que seja a pró, que seja a puta que pariu, pra ser uma luta bonita, ser um boxe ali de verdade, pra poder mostrar o que eu venho treinando, entendeu? Você percebe que depois de cada luta seu número de seguidores aumenta? Aumenta. Principalmente gringo. Olha só. A pessoa lá da gringa, é engraçada, cara, porque eu estou fazendo lá, a Miss Fits, ela é muito, aqui não é tão falada, porque é um campeonato de fora. Todo o metrô, por exemplo, todo o metrô, a pessoa para, me tira foto comigo, ah, Giorgio Zé, eu falo, nossa, não tem de nada, thank you, tá ligado? Tira foto na rua, tipo, a galera já sabe quem é, lá é da hora isso, entendeu? E aí, tipo, tem esse reconhecimento lá, eu acho massa. E dentro desse universo, tem alguma menina que você fala, hum, a Ronda, eu queria muito, a Ronda ganhasse esse neném logo, que eu ia escutar comigo, eu quero, eu sou fã, ela já fez luta de boxe? Não, não, ela treinava boxe, dizia que treinava com os campeões mundiais, e tudo mais, ela que tá velha e tudo mais, só que o Julio, se você treinar, dá o tempo, eu sou, 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 uma coisa diferente, tipo assim, pegar uma pessoa, é o que o Dick está fazendo, Dick Pouco, pega um cara lá do cinturão, esses tempos atrás, acabou o cara, agora vê se ele luta com o cara, com o Puglista, puta, pega o matchupzinho bom, ele vai na boa, ele vai na boa, pega o cara, ele pega os caras MMA, 38 mais, ele bateu numa versão Silva, cara, ele ganhou do Anderson Silva, não fala disso não, eu não gosto de nada disso, eu não gosto de nada disso, eu não gosto de nada disso, eu quero ser a versão dele feminina, e aí nessa negociação, de uma próxima defesa de cinturão, o evento entra em contato, em contato com o teu empresário, teu empresário, aí você fala, puta, isso aqui, sim, essa aqui não, ou tem um ranking lá, que você tem que respeitar, tem um, assim, eu sou a número um do ranking, eu sou a número um, então tipo assim, eu sou a que mais tem lutas, aqui não tem nenhuma derrota, então, a maioria das pessoas, tu é a braba, é, eu sou a braba, você é a mulher ser batida, eu sou a mulher, quem é? A ser vencida, é, então tipo assim, todo mundo quer desafiar, mas tipo assim, ele vê a luta primeiro, né, tipo assim, pô, vai colocar lá eu pra lutar com uma, sei lá, uma Kate Taylor, lutaria fácil, foda-se, lutaria, me bate Kate, por favor, me bate, me bate, me bate, me bate, me bate, me bate, mas tipo assim, tipo agora, depois eu tô construindo meu cartel ainda, né, então, eu tô lutando com umas meninas que são mais fortes do que eu, agora, tipo a Cris, tem mais lutas, é pró, eu tô pegando umas meninas mais fortes, a Adel também, então é isso que eles tão fazendo, eles pegam as meninas do cinturão, eles querem desafio, então pega uma menina lá, que lutava MMA, que tem 300 mil anos de luta, contra uma menina que tem 3 anos, 2 anos, entendeu, eles colocam desafios desse tipo, e as meninas que tão colocando desafio, a gente tá batendo, entendeu, então por exemplo, agora, acho que a minha próxima adversária vai ser uma menina do FC, uma árabe, não lembro o nome dela, depois eu não vou saber o nome dela, a menina famosona, tem um milhão de seguidores, e ela era do FC, não tava no FC, e aí eles tão vindo pra casar, eu tô torcendo pra ela aceitar a luta, que é um desafio legal que eu quero também, entendeu, você não tem medo, não tem medo, não tem medo, daí chega um dia da luta, eu tô nervosa, mas é, lutar é controlar esse medo, é uma porra, gente, lutar é tranquilo, o difícil é treinar, e um dia antes da luta, é, um dia antes da luta, porra, o ringue é tranquilaço, o ringue, tipo, você entra no ringue assim, silêncio, não escuto nem o corner, fica silêncio, assim, só, primeiro soco rolou, já foi, porra, é delícia, agora, o treinamento, e um dia antes do ringue, porra, é horrível, é um nervosismo, eu tenho uma crise de xixi, eu coloco as luvas e cravo a luva, aí o cara vem, assina a luva, fica cravado, me dá vontade de mijar, eu falo, meu Deus, e minha equipe inteira é homem, gente, pelo amor de Deus, eu preciso mijar, vai ter que levar alguém na equipe, uma menina na equipe, só para auxiliar de xixi, e o pior de tudo, terminou a luta, tem top, como é que eu vou mijar, se eu mijei tudo antes da luta, aí eu fico até o evento terminar, porque eu fico tomando 30 águas, lá para poder mijar, lá na frente da mulher, a mulher fica assim, olhando a minha periquita assim, o tempo inteiro, aí não sai, eu fico, eu fico, eu fico, esses bastidores é legal você contar, eu filmei, eu filmei a última postei, eu estava achada assim, aí eu pego o potinho, mostro para ela, aí ela, não, aí eu fiquei lá, eu estou seco, e hoje a pessoa ali, não sei se é usada, mas fica ali com você, fica ali no banheiro comigo, que é para não morlar de jeito nenhum, não deixa nem lavar a mão com sabão, não deixa fazer nada, fala lá, você está com coisa da luta, lala a mão com água só, aí você lava com água, ela fica assim, secando o seu periquita, assim, aí você fica, como é que se mijar? Não mista, não tem como, tem que virar na frente dela, tem que ser desinibido, tem que ser desinibido, não vai, eu fico com muita vergonha, aí tipo, eu sempre vou afirmar, aí está todo mundo recolhendo os aparelhos, tudo, e eu estou lá, no camarim, tentando fazer estir, sempre eu sou a última, eu vou embora. Toda luta tem esse procedimento? Toda luta é a mesma coisa, a mulher está acostumada, ela me vê lá, você de novo, you again, you again. Liga para casa e vai demorar, hoje eu demoro para chegar. Eu fico lá, e tipo assim, o foda, o nervosismo pré-luta, nossa, e para dormir? chato, ai mano, eu tomo uns remédios para dormir, melatonina, eu vou tomando, não tem como, não dorme, a cabeça não para. Ainda mais desidratando, cortando peso? Poxa, cortar o peso é tranquilo, você já tem cinco lutas? Já. E ainda mesmo nervosismo? Mesmo nervosismo, eu pensei que assim, eu queria que com o passar das lutas, ia ser menos, mas nossa, é muito pior. Mas na hora que você perder esse fogo, esse negócio, você vai ser uma pré, no ringue, mano, eu sou a pessoa mais calma para não estar no ringue, eu sou técnica, eu sou calma, a pessoa, não me desespero, tranquilinha, mas nossa, antes, duas horas antes, eu fico assim, meu Deus do céu, eu vou entrar agora, se ela tem que bater, eu tenho que ir para trás, eu tenho que virar, não posso esquecer de fazer isso, meu Deus, se ela me abraçar, a gente vai sentar a porrada se ela abraçar, não entendeu? Tipo, a gente fica, ai, isso é um saco, é um saco, nada gostoso. Mas, acho que era uma que tá, isso que chorava toda antes da luta, ele fala que todo, é, meu irmão, a pressão vem, ele fala, todo mundo tem um plano até o primeiro soco. E, confere essa, essa máxima? De todo mundo tem um plano até o primeiro soco? É. É. O que você dá na pessoa. Quem foi o adversário que bateu mais forte, você falou, que te assustou? Cara, é que assim, a cada luta que eu vou, que eu vou tendo, a evolução das minhas adversárias são maiores. Só que eu também tô evoluindo. Então, eu não sei se minhas lutas ficam mais fáceis, ou eu tô mais preparada. Entendeu? Tipo, a Crystal, a Crystal, ela tinha uma mão pesada, só que eu tava mais preparada. Entendeu? Então, eu não sei dosar muito. Tipo assim, eu acho que a mais pesada foi, talvez a Vampira? A Vampira, é, talvez a Vampira, porque eu nunca tinha lutado com a Lua de 10. E com a Vampira, eu lutei com a Lua de 10. E eu nunca tinha sentido a mão de 10. Mas o Mu e ela na porrada também. Ela me, tipo, ela me acertou um, ela me acertou um maxilar, que eu falei, eita! Eu falei, não posso deixar ela me acertar mais não. Eu preciso bater. Não aguento dois desse aqui não. Não aguento não. E aí, foi que eu, tipo, nossa, o Mu e ela na porrada também. E aí, ela também sentiu, entendeu? Acho que a Vampira foi a mais pesada por conta da Luva. Não porque ela era mais forte, porque mais forte era a Elsa, a gente lutou com a Lua de 12. Tá. Entendeu? O que que é o pior? Soco na cara ou na linha de cintura? Mulher, principalmente no boxe, as meninas que eu luto, vai só na cara. Agora, quando eu luto com o homem, o homem vai na cintura. Porra, levar aqui no negócio, você não levanta nem fudendo. Eu já levei umas duas no fígado, não sei qual lado que é o fígado, gente. Eu já levei, eu só tenho que dizer, eu não sei qual lado que eu levei aqui que eu abaixo, e falei, volta, aí os 10 segundos eu tô indo. Aí você levanta e fala, nossa, aí não vem. Barriga é torturante, né? Barriga é torturante, na cara você tomei e tudo, mas a barriga continua do menos. É quando você toma, né? É complicadinho, levar, nossa, levar aqui na lateralzinha, dói a alma. Perfeito. Sente na alma. É, não, perguntei só pra confirmar, porque ela é a sensação amorosa. Só pra ter a certeza. E detalhe, né? Às vezes você volta, mas a dor continua. A dor continua? Agora na cara não, na cara você fica meio retardado, mas você volta, entendeu? Tipo, você acorda, entendeu? Olhando pra você, né, realmente seu rosto tá muito, assim, Lu Beauty, parabéns. Salve pra Lu que tá aqui com a gente. Lu, muito obrigada, você é boa mesmo. Não, mas por exemplo, dependendo da modalidade do atleta, você olha a orelhinha do cara, você vê o nariz, né? Deixa eu ver sua orelha. Não é estourada. Você não é do jiu-jitsu, então? Eu treino há 20 anos. Mas isso também é da conservação, de como você cura, né? Eu acho que, exato. Eu acho que a pessoa pega a lapela na orelha dele e fala, calma, por favor, vamos colocar a posição. As poucas vezes que, de fato, né, estourou, eu parei de treinar, que as pessoas não param. Incha, né? Tem que drenar, não é bagulha assim? Tem que drenar. Ai, que dor. E passa a pomadinha. Vai crescendo por justamente isso, o pessoal não quer fazer a drenagem, porque você tem que parar de treinar, e ao mesmo tempo, vai treinando em cima, vai treinando em cima, calça física. É que assim, tem muito, a grande maioria dos meus parceiros, eles não ligam de ficar com a orelha assim, ou gostam até, até gostam de ter orelha assim. É, né? Não é um faturinho, né? Você vai chegar lá, vai entrar, meu, o que você tá falando? Tem faixa branca que já tá com a orelha estourada, eu quero treinar seis meses. Tem aquela vovó que te pega o, como é que fala? Travesseiro esfrega o travesseiro na orelha. Se você olhar a orelha do Rickson, não é estourada. Se você olhar a orelha do Rorion, não é estourada. Rorion Grace, que criou o UFC, não é estourada. Então, e eu não sou atleta profissional, eu sou da música. Então, tipo, eu também não queria ficar... Existe o preconceito. Tem. As poucas vezes que, por exemplo, já aconteceu de eu ficar com o olho roxo, né? Rolar com a faixa branca é um perigo. Nossa, é, né? É. Aí eu já cheguei, e as pessoas te olham, você sai do ambiente da luta, você chega com o olho roxo em algum lugar. Fala, é que nem que eu. É, é só estranho. Não, e eu tava com o olho roxo, né? Porque luva de oito, gente, qualquer toquinho que você toma, você vai ficar com o olho roxo, não tem como. E aí pegou umas duas mãos, porque quando a menina me abraçava muito, né? Sabe que no boxe a pessoa abraça, e eu já tinha que separar. Só que ela me abraçava, e pô, eu sentava uma porrada nela. Aí teve uma... Eu mereci, ele vai ser, eu até apareceu na televisão, todo mundo viu. E aí a menina abraçou, ela falou, ele mandou soltar, ele mandou soltar. Aí eu soltei, só que a burra tem que esperar o juiz, tá ligado? Aí na hora que eu, e pum, quem manda eu abre. Aí eu fui, ah, beleza, eu mereci, eu mereci. E meu empresário falou antes da luta pra mim, ele, Julie, grudou em você, só separa quando o juiz soltar. Aí eu, tô ligada, tô ligada. Aí eu fiz isso, aí no primeiro esse e esse. Aí pum, toma aí, falei, ah, tá, beleza. Entendeu o motivo. Quando ela me grudou, meu, agora, nossa, eu bate tanto essa menina grudada, eu achei o meu jogo. Que é parte da minha pasta, né? Se grudar, porra, vai uns cruzadão, e os cruzadão encaixa bonito, estourava a cara dela. Até o juiz chegar pra separar, filho, pode bater. Até chegar. Ali no clinch, você consegue... É, porque assim, sabe o que você faz? Tipo, se a pessoa tá lá batendo, aí a pessoa gruda em você. Você tem que passar a mão por cima do braço dela. Aí não tem como. Aí você prende o dela aqui, ela só consegue bater na sua barriga. Mas ela fica limitada. Pô, aí é que você senta um molinete ali. Pá, 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 pá. Senta um molinete. Tem até um vídeo que eu postei no meu Instagram, que tipo assim, e ela me abraçou, pô, aí eu pá, pá, pá. Aí eu abaixei os braços, porque ela tinha me dado já antes, né? Eu abaixei os braços assim, aí fui andando, com os braços baixos assim, com ódio no coração, assim, ó. Andando. Porque... Burrona, meu. E o meu empresário tinha me avisado. Mano, só desgruda. Eu tô meio burra. Você já pegou alguma adversária desleal? Ah, todas, né? Ah, é bizarro. Por exemplo, a El lutou com... A gente foi, marcou a nossa luta, né? E aí a gente ia lutar com o novo, de 12 e 11, que é o que ele tava no contrato. Ah, eu me apareci com uma luva de 10. E aí eu cheguei lá, na hora de assinar a ficha. Juro, velho. Eu lá com a minha luva de 12, né? Aí tinha que assinar a ficha. Aí eu peguei... Julie Poca e Ellen Broke. Luva 10. Minha luva? Minha luva é de 12? Como assim? Não, tá errado isso aqui. Ué, não bem que você viu, hein? E aí eu fiquei puta. Falei pro Lucas, né? Lucas, vai ver agora a luva dela. Tá de 10, a minha luva é de 12. Aí ele foi lá no camarim, viu a luva, viu que a luva tava mexida e etc. Aí pegou a luva da irmã, que também ia lutar no mesmo dia. Ela luta com a luva da irmã. Olha aí. Mentira. Cara, mas você também... Poderia ser expulsa do evento? Poderia, mas não era porque é preferido do evento. Sim. Aí eu fazer uma porra dessa. Mas é fundamental o trabalho do... Do seu empresário. Aí eu me beijou ainda depois da luta e tal, etc. Mano, bizarro, bizarro. Mas ela foi uma coisa assim, muito chata assim. Eu fiquei tipo, porra, eu já lutei com medo. Falei, nossa, se eu não ganhar os rounds aqui, ela vai ganhar, sendo que eu ganhei. Se você não presta atenção, se você só assina. Exatamente. Aí quando ela me deu o primeiro down, que não foi down, porque não abriu contagem, mas eu balanço, aparece no vídeo, eu abalançando e abraçando ela. Mas não fez a contagem, ele só separou. Então não foi ponto de down. Perfeito. Eu falei, mano, eu preciso muito ganhar agora todos os rounds. Mano, foi igual um trator pra cima dela. Igual um trator. Ela vinha, saía do gol, batia na cabeça dela, nossa, se fosse equilibrado, ia andar pra ela. Exatamente. Eu falei, mano, não posso deixar, não posso deixar ela me acertar muito e eu ficar medindo, esperando o momento certo. Eu tenho que jogar gol, e pontuar. Senão, ela vai ganhar de mim, porque ela é favorita do evento. Perfeito. Entendeu? e fundamental o trabalho também, como você é assessorada, o trabalho do Lucas, você falou do Lucas Lúdico, que também é outro que, se vier aqui, meu irmão vai render. Meu, ele é sensacional, a gente se diverte muito. O cara é bravo, ele vai em todas as minhas lutas, a gente se diverte muito. Ele é, porra, ele é família. E você, muito bem assessorada, evoluindo a cada luta. Romanzito, a dor do parto é terrível, mas temos que partir. Ah! Caralho! Que bagulho de vovô, caraca, tiozinho do pavê, tiozinho do pavê, pô, 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 você é tão novo, o que é isso? Ah, mas eu tenho, eu bebo da fonte do nostálgio, tem um senhorzinho dentro. tem um senhorzinho, meu. Peço perdão por esse momento, Ju. Não, tudo bem, tá perdado. Cara, que resenha maravilhosa. Cara, adorei, já te conhecia, mas pessoalmente, pô, torço mais ainda pelo seu sucesso. Obrigada, obrigada a gente pelo convite, e espero botar mais vezes aí, pô. Não, espero que você convide o Tassolinha para fazer um sparring. Vamos, pô, você vai um ma... Não, sparring não, sparring não. Você vai um matriar com o Tony, cara. Não, o treino eu faço, mas sparring não, porque essa semana também o Jean Lord veio falar que queria fazer sparring comigo. Não, Jean Lord não. Olha quem me pega na porrada. Não, eu tô sendo caçado. Isso aí não, mas fazer pô, escolinha de combate, que fazer pô, é sensacional. É, então. Fechou. Eu vou, hein? Eu vou, hein? Você vai também? Para registrar. Fechou. Então, fechou. Obrigada, viu, gente? Pô, eu acho que um episódio que rendeu muito, a gente já sabia que ia ser maneiro, mas acho que rendeu ainda mais. Pô, então, muito obrigado, Julie. Muito obrigada a vocês. Tão bonzinho. Tão bonzinho. Tão bonzinho. Tão bonzinha foi pesada. Próximo vai ter que, olha, vai ter que trazer o A-Game, né? Julie Pocah deixou o sarrafo lá em cima. Lá em cima. Obrigada, gente. Valeu, rapaziada. Até a próxima.